da história, das ciências humanas de modo geral, mas acho que a filosofia trouxe isso de uma forma muito forte, que é a questão da necropolítica, da biopolítica. E hoje, mais do que nunca, a questão do trabalho, e que para mim, mais do que um conceito, é uma prática a ser pensada, toma tona, se publiciza. Temas que às vezes estavam tão fechados num meio acadêmico, numa discussão mais teórica, de artigos, disso e daquilo, hoje em dia ganham posts de Facebook, autores que a gente citava em outras instâncias, ganham uma dimensão pública jamais imaginada. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma negação, a ideia do negacionismo que a gente vem falando aqui, o negacionismo em torno de tudo, um negacionismo em torno da doença, um negacionismo em torno da vida, da morte, um negacionismo em torno do universo, um negacionismo em termos políticos, culturais, enfim. E, ao mesmo tempo, as ciências humanas no centro do debate. Mesmo sendo negadas, mesmo sendo questionadas, as ciências humanas, elas mostram cada vez mais a vitalidade, do porquê existir, do porquê, qual o nosso papel aqui. Então, agora, eu quero dar boas-vindas, boa noite. Estou vendo muitas carinhas novas, estou muito feliz, assim, que esse nosso encontro está trazendo mais pessoas para conversar com a gente. agradecendo, já, novamente, a professora Mariana, por toda a parceria, ao professor Cauê, à professora Marília, né, que sempre estão aqui, também, ajudando a gente nas questões técnicas. E, hoje, especialmente, a professora Maria Lúcia, o professor Sidney, por se disporem, né, se colocarem para falar desse tema. Eu quero começar, antes de passar a palavra, de uma forma diferente do que a gente vem fazendo, antes de passar a palavra para Maria Lúcia e para o Sidney, né, lembrando que o tema da conversa de hoje é trabalho biopolítica e necropolítica em tempos de adoecimento, em que a gente está no quarto encontro, então, completando um mês de encontros, né, isso é significativo para nós hoje. A gente está completando a quarta semana, juntos aqui nesse momento, e a gente abordou, na primeira semana, a questão das metáforas do Covid, né, de como a gente podia pensar o que a gente vive hoje em termos sociológicos, né, antropológicos, etnográficos, enfim, O segundo encontro veio com a professora Marília e o professor Fábio para discutir em termos não só históricos, né, acho que o professor Fábio trouxe os, quando ele fala em regimes de historicidade, mas como a gente pensar isso nos tempos de hoje, né, pensar a pandemia em tempos atuais, e como que a história ajuda a gente a pensar isso, e a professora Marília falando, acho que nas consequências cosmológicas, né, do Covid. Aí a gente teve a participação do professor Antônio e do professor Cauê, trazendo um pouco para a gente a questão dos impactos do que a gente vive na escola, na educação, no ensino, na universidade, nos institutos. E hoje, então, tema fundamental, a professora Maria Lúcia e o professor Sidney falando do trabalho e da biopolítica e necropolítica. Antes de a gente entrar nas falas dos professores, eu gostaria de que a gente compartilhasse, que a gente escutasse juntos uma música, um clipe, escutar, na verdade, a gente vai ver o clipe, escutar a música de um artista chamado Rincón Sapiense, que dentro da sua quarentena, e a gente vê cada vez mais, se vocês não viram, mas aí já, e quem puder colocar ali no chat, a live do Gregory News, a leveza, eu acho que traz um pouco isso, assim, da importância da arte, da cultura para esse momento, que acho que também nos toca profundamente aqui nos encontros. E o Rincón é um artista que mesmo em quarentena está produzindo questões, colocando situações para a gente através da música. E eu queria que a gente escutasse, prestasse atenção na letra, e a partir dela, a gente pudesse depois passar a palavra para a Lúcia e para o Sidney, para dar uma luz, assim, que a gente pode discutir hoje. Topam? Sim. Então eu vou começar com a música, vou compartilhar aqui com a gente. É cinco minutos, tá? Me avisem no chat, se tiver tudo aqui. A cidade é um corpo e a quarentena anda desentupindo as artérias. O consumo que anda bem diluído e o céu anda menos, bem poluído. Se essa porra passar, vamos fazer festa ou iremos voltar mais evoluídos. Eu tô cheio de dúvidas, ninguém liga pra nós, é crel. Muitos querem o walking bar, muitos querem o walking gel, eu querendo andar ao léu. A janela do carro escancará, no peão eu adoro passar batida, mas odeio andar com essa máscara. Tudo passará ou não passará, eu querendo ser como um pássaro, o cabelo muitos querem aparar. Vamos terminar tipo o Barbaro, sendo assim vou ficar na toca. O estúdio é o antivírus, quero rua porque sou maloca, quarentena é o antichiro. Lavo minhas mãos, ligo as antenas, nos próximos episódios eu espero a cena. Seja solução, seja mais problema, é uma nova era, o início de um dilema. Natureza cobra, e ela não tem pena. Tem a grana, mas a grana não entra na arena. Não é questão de sorte, tipo mega cena. Tô tentando ficar forte nessa quarentena. e ela não tem pena. Wow! A CIDADE NO BRASIL É uma primeira experiência de passar várias mídias ao mesmo tempo, mas se puderam prestar atenção na letra do Rincón Sapiência, colocando questões sobre a quarentena e de como a gente vive diferentemente esse momento, eu gostaria de, então, passar um pouco para a professora Maria Lúcia e para o professor Sidney, e antes, deixa eu só falar rapidamente a temática, um minuto, aqui. Então, como a gente falou, a temática de hoje é relações de trabalho, a Maria Lúcia vai trazer esse tema da relações de trabalho e a visibilidade dos e-vulneráveis em tempos de crise. Resumindo um pouco, né, do que a Maria Lúcia vai trazer para a gente, para a gente pensando, as cenas nos últimos dias em todo o país, de filas intermináveis na busca do acesso dos 600 reais, é uma das muitas telas das desigualdades sociais construídas no percurso da racionalidade neoliberal. Reformas políticas pautadas no discurso da modernização com a ação do Estado reduziram direitos trabalhistas sistematicamente. Palavras políticas como flexibilização, terceirização, pejutização, empreendedorismo e, mais recentemente, uberização, foram inseridas no cotidiano da sociedade, de forma naturalizada, em um exercício de obscurantismo da crueldade engendrada na imposição dessas dinâmicas nas relações de trabalho. Qual a trajetória sócio-histórica que construiu e solidificou esse nível de vulnerabilidade? Como Estado e capital se articulam em tempos de crise? O cenário atual é o epílogo da consolidação da barbárie ou o momento da guinada para um novo projeto societário? Essa é a pergunta, então, que a gente deixa para a professora Maria Lúcia. Por favor, Maria Lúcia. Posso fazer um rápido agradecimento antes? Deve. Boa noite, pessoal, a todas e todos. Muito contente com esse quarto encontro, como a Patrícia falou. E quero fazer um salve especial ao Sidney e à Lúcia, que vão conversar com a gente hoje. E agradecer de coração, com muito amor, a Lúcia ter mandado o videozinho hoje para ajudar na divulgação, que já deu para ver, foi um sucesso total, né? Minha rainha. Um beijo. Pronto. Bom, gente, eu falei só a Patrícia e Mariana para me fazer pagar aquele micão, né? E aí meus cachorrinhos já estão cobrando o cachê, vou ter que aumentar os ossos nesse final de semana. Primeiro, eu quero agradecer realmente, né, estar participando aqui, especialmente com o meu colega, o Sidney, que eu tenho a honra de trabalhar e divido essa conversa, e é um mineiro que eu admiro, tanto pela leitura teórica de mundo que ele tem, e como essa leitura teórica é coerente com a sua postura e a sua prática cotidiana docente. Isso eu tenho certeza que não tem nenhum estudante aqui, ou uma estudante que vai negar. Então, primeiro, dizer que, claro, com todos os colegas, mas com o professor Sidney, né, estar dividindo essa fala é bastante especial. E eu agradeço também a Patrícia Martins, a coordenadora da Licenciatura em Ciências Sociais, e também coordenadora da área de Humanas, né, que acumula as duas funções, e a professora Mariana Azevedo, que, desde o início, foram elas que pensaram e propuseram esse projeto, e, claro, né, felizmente o nosso grupo concordou e hoje é o quarto encontro, né. E, especialmente, né, há alguns amigos que estão por aqui também, vou ter que, depois, né, quando acabar a quarentena, pagar esse quórum aí, que eu contratei. E, claro, os queridos e queridas estudantes, aos egressos, aos que estão conosco, né. O pessoal está ouvindo ou não? Eu estou ouvindo. Não, é que alguém disse que não estava ouvindo. Eu estou com fone, né, sabe que sou nerdinha. Então, é, feito esses agradecimentos e essa satisfação de estar revendo, de alguma maneira, todos e todas, o que eu trago aqui para pensarmos coletivamente é um pouco... Eu escrevi o texto, que é para não viajar muito, né, a minha maior dificuldade, para quem já teve aula comigo, eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu não vou poder andar na sala, né. Então, isso, para mim, realmente é uma dificuldade. Eu não tenho um quadro e um pincel atômico. Então, eu não sei o que vai ser disso. Por isso que eu escrevi um texto para, mais ou menos, conseguir ficar aqui bem comportado. Então, vamos tentar, né. Então, eu trago para a gente pensar coletivamente um pouco do percurso das políticas e o que eu chamo de inações do Estado, ou in, entre parênteses, que eu gosto muito, ações do Estado em relação à classe trabalhadora. E aqui, pensando nesse momento, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, num primeiro momento, principalmente trazida aqui naquele contexto europeu, né. A gente sabe que a segunda metade do XIX, no Brasil, nós tínhamos o pior sistema de trabalho possível, né, a exploração escravocrata, e aí esse contexto, essas leituras do segunda metade do XIX, que é onde, nessa fase, principalmente a partir de 1850, está se constituindo, né, ou se solidificando, se é que se pode usar esse termo, a questão desse, dessa sociedade capitalista do XIX, né. E aí, essa questão, a ideia da questão social, né, funcionando aí na leitura do contexto europeu, que é a perspectiva que eu trago, funcionando muito mais como estratégias amortecedoras de qualquer mobilização social, ou seja, as ações do Estado em relação à classe trabalhadora muito mais voltada, preocupada com os problemas, né, se fosse para usar o Dirk Haim, né, as anomias sociais que poderiam vir a partir dessas desigualdades sociais, né, ou seja, a chamada ideia da harmonia social, então, muito mais preocupada com isso do que, de fato, com qualquer justiça social com a classe trabalhadora. É nessa perspectiva que eu proponho o primeiro ponto, que é a discussão da questão social, né, é um conceito da sociologia, da sociologia do trabalho, do pessoal do serviço social. Acho que tem alguém com o microfone aberto? Então, a questão do, a questão social. O segundo ponto é o que o sociólogo Robert Castell define como constituição da sociedade salarial no contexto europeu e essas hierarquias constituídas no interior das classes trabalhadoras, né. Esses conceitos de classe e tudo mais, né, eu não vou adentrar aqui, eu, enfim, eu acho que o conceito de classe é sempre um conceito para ser discutido, eu gosto muito do texto do Thompson, que é o meu historiador preferido, junto com Michelle Perrault, óbvio, francesa maravilhosa, que é a ideia de que, a crítica, a ideia da classe como um bloco fechado. Mas isso é uma outra discussão. Então, eu trago aqui os apontamentos do Robert Castell no contexto europeu sobre a questão social e sobre a constituição da sociedade salarial no final do 19 e começo do 20. E o terceiro ponto é a questão da globalização, mundialização, neoliberalismo. Aí, trazendo autores como o Laval, como o Ricardo Antunes, Milton Santos, que escreveu por uma outra globalização que estava revisitando, revendo, e é um texto tão atual para esses tempos, né. E, por fim, quando eu chamo da visibilidade dos invisíveis e algumas questões que estão sendo apontadas nesse momento, que é a ideia do recrudescimento, isso é um termo utilizado, das ações neoliberais no contexto atual, que eu, no título, preciso registrar, queria chamar de caos, mas o nosso filósofo, mais comedido, chamou de adoecimento, né. Mas isso ele vai falar depois, que é ele que vai falar sobre a neptopolítica. Então, aqui eu trago algumas reflexões do Roberto Castelo, em seus livros As Metamorfoses da Questão Social, uma crônica do salário. E aí eu vou pedir para a Mariana fazer a gentileza, eu mandei um e-mail para ela, porque o meu teclado aqui não está funcionando. Então, se ela puder colocar... Isso, maravilhosa, perfeita, sim. Ela, sim, é perfeita. Que são as referências que eu mandei para ela. E, no contexto nacional, um autor que... O professor Alis que trouxe, né, no encontro passado, que é o Otávio Ianni, que é pensador, sociólogo da Unicamp, que agregou muito à sua carreira quando ele teve a oportunidade de ser professor do professor Marcos Tansardi. Certamente, no currículo do Otávio Ianni, fez toda a diferença, né, do nosso cientista político, professor Marcos Tansardi. Então, fez a diferença, e Ianni ter sido professor dele. Bom, vamos, então, a esses tópicos, a questão social, a condição, a criação da condição salarial e o dito neoliberalismo, para a gente pensar um pouco... E aí, esse texto de apresentação que eu fiz, é essa questão da visibilidade dos invisíveis. Em qualquer cidade, a gente via aquela aparente contradição, que não tinha contradição, de um tempo de isolamento, de filas enormes, em busca de 600 reais. Quem eram essas pessoas? E aí, a gente vai falar um pouco depois disso também, né, mas quem tem acesso a banco, a gente vê pessoas que sequer têm acesso porque não são registradas, porque não têm documento, porque não existem. Então, veio à tona um grupo que nós sabíamos que existia, obviamente, mas que são completamente invisíveis. Como explicar que um governo em que a pauta principal é a de destituição de direitos, se autorize o pagamento de 600 reais para trabalhadores que sequer existem oficialmente, já que são, em sua grande maioria, os trabalhadores informais? O Guedes deve ter tido três tipos de infarte, né, quando isso foi autorizado. Não é que eu aborde isso como um privilégio, mas como explicar essa aparente contradição? Né? Um governo, e aqui eu não estou falando do Estado, um governo que é, cuja bandeira maior é destituir direitos, e governar para banqueiros e para grandes instituições financeiras, liberarem isso. Então, é aqui, por isso que eu chamo a questão da condição social. Daí a discussão da questão social, ponto que recortamos especificamente aqui na segunda metade do 19, inicialmente em contextos europeus. É importante pensarmos que foram formuladas no contexto da urbanização, se a gente falar da segunda metade do 19, do trabalho operário e da crítica formulada, inclusive, pela igreja e a preocupação de partes da sociedade em relação à exploração dos trabalhadores. E aqui eu falo dos trabalhadores mesmo no gênero masculino, porque nesse tempo a preocupação era essa, a visibilidade era só dos trabalhadores, e aí não é o que eu vou discutir, a professora Mariana e a professora Cíntia vão fazer a abordagem específica de gênero, mas é importante dizer-nos que as mulheres, especialmente as mulheres pretas, são parte dessa, grande parte dessa grande legião dos invisíveis que agora buscam esse recurso. E aí, em relação a trabalhadores e trabalhadoras, eu preciso lembrar da Daniele Kergoat, da sociologia francesa, que fala que a história do movimento operário, a história das mulheres operárias, sempre apareceu no retrovisor, ou seja, nunca foi centralizada porque também a história do movimento operário e dos sindicatos era extremamente machista e centrada nos ônibus. E aí, para mim, permanente, a Elisabeth Souza Novo, que escreveu A classe Operária Tem Dois Sexos, isso nos anos 80, e que traz essa necessidade, essa necessária já nos anos 80, final dos anos 80, da discussão das especificidades das mulheres na dita classe trabalhadora. Bom, e aí, quando eu falo de classe social, eu falo aí da formulação das ideias que denunciavam essas expropriações, seja do Karl Marx ou do meu amado Bakunin, do pensamento anarquista. Bom, uma das fontes históricas desse período, uma das instituições envolvidas com essa questão social era a igreja, a igreja católica. E, nesse contexto, a gente tem a encíclica Heron Novaro, do Papa Leão, 13 de 1891, que já manifestava a preocupação com as desigualdades geradas pelo capitalismo, mas, principalmente, com a ameaça. Sim, ele, aqui, esse espectro, esse fantasma, a ameaça do comunismo frente às desigualdades geradas pelo capitalismo. Então, veja, esse texto aqui é um livro de super lançamento, a questão social, é um texto revisitado, publicado em 1931, com essa, a releitura dessa encíclica que foi produzida na Europa em 1891, e era uma encíclica dizendo como que se deveria agir nesse contexto da geração das desigualdades e da ameaça dos movimentos sociais. E aí, um dos itens é o que a igreja, naquela época, de 1891, escreve sobre a ação do Estado. Então, são perguntas e respostas como o catecismo. Quem frequentou o catecismo lembra que a gente decorava perguntas e respostas, né? Eu, como sou uma pessoa bem informada, obviamente, frequentei o catecismo. E aí, essa leitura, em 1931, entre as coisas do papel do Estado, diz, será justo atribuir a formação desse código, né? Que código? São as leis protetoras dos trabalhadores, leis que se referem à sua saúde, às suas forças, às suas famílias, às suas habitações, às suas oficinas, aos seus salários, aos acidentes de trabalho, à proteção das mulheres e crianças. Aí se pergunta, é justo atribuir esse documento que saiu à influência da encíclica Heron-Novaro de 1891? Eles respondem nesse documento, ainda que todas as disposições legislativas na matéria nem sempre sejam em toda a parte totalmente conforme essa encíclica, é inegável que essa teve parte preponderante da sua elaboração, ou seja, a influência da encíclica de Leão XIII na elaboração da legislação do Estado para os trabalhadores. Por quê? Por duas razões. Essa ação dos Estados começou logo depois da publicação da encíclica. Segundo, em quase toda a parte foram os católicos que nas assembleias parlamentares com brilhantismo promoveram a legislação nova. Como se manifesta a ação dos interessados? Pio XI observa, primeiro, que as associações operárias se multiplicam sob as formas especiais exigidas pela legislação dos diversos. Segundo, que essas associações quase completamente libertaram os operários cristãos da direção dos sindicatos socialistas e comunistas. Então, esse é um texto de 1891 e uma análise também da igreja em 1931 sobre a importância dessa encíclica para a questão social. O que eu quero mostrar com isso é como a questão social é um assunto que interessa, como o Iane fala, em uma das interpretações, muito mais ao universo burguês de amortecimento desses movimentos ou da ameaça dos movimentos de contestação da classe trabalhadora. Então, nesse contexto brasileiro, o Iane, um texto de 89, eu sempre me impressiono um pouco, embora eu seja uma historiadora que se prende muito mais no aspecto da longa duração, então não me impressiona muito, mas sempre me surpreende positivamente as leituras permanentes. Então, esse texto do Iane, A Questão Social, é um texto para ser lido agora. Um texto de quase 30 anos ou mais, de 30, e eu sugiro que leia. É um texto de 10 páginas. Então, o Iane diz, que ele aponta como as relações entre Estado e sociedade passam fundamentalmente por essa questão, a questão social. E como esteve presente em diferentes momentos da história brasileira. Durante um século de repúblicas, compreendendo essas repúblicas, a oligarquia, a populista, a militar e a nova, ele está escrevendo em 80, na chamada Nova República, essa questão se apresenta como um elo básico da problemática nacional, dos impasses dos regimes políticos ou dilemas dos governantes. É um dilema. Resolver, resolver como, para que, né, essa bomba social não se explora. Então, a questão social que eu trago é isso, né, por que que Estados Unidos manda cheques para as cidades, óbvio que são outros contextos, mas o que que faz com que o Estado tenha alguma ação mínima que seja para amortecer esses movimentos, né? Dito de outra forma, pejorativamente, não há como colocar embaixo do tapete milhões de miseráveis destituídos de qualquer direito nos mais variáveis âmbitos. Para fazermos uma relação com a educação profissional, no final do 19 e início do 20, nós temos dois caminhos distintos na organização da educação profissional que passava por essa questão social. Um, era preocupado com a ameaça da pobreza e de meninos e meninas de rua, embora se falasse só de meninos, e daí a necessidade de adequarmos a disciplina do trabalho a esse grupo. Então, a educação profissional se organiza no Brasil com base em dois grupos. O primeiro grupo, que eram os menores, chamados desvalidos, aí o professor Gilson Queluz tem um livro que trata dessa organização da educação profissional na Primeira República, depois eu coloco aqui, a organização da educação profissional na República Velha, em que ele analisa as escolas de aprendizes e ofícios, que é a origem das escolas técnicas, depois dos Cefetes, depois dos institutos, que surge preocupado com a pobreza, e outras instituições, como o Instituto Paro Bé no Rio Grande do Sul, e a escola da rede ferroviária em São Paulo, que não é preocupada com a pobreza, é preocupada em formar um profissional que faça frente aos trabalhadores estrangeiros que trazem a ameaça do anarquismo e do movimento operário para o Brasil. Então, é importante que se diga que há esses dois caminhos da educação profissional no século XIX e no final do XIX, começo do XX, no Brasil. ou seja, era essa segunda vertente preocupado, preocupados em não ficarmos na mão de trabalhadores subversivos estrangeiros. Em relação ao primeiro grupo, o grupo não era com eles em si, mas com a ameaça que eles significavam, ou seja, o que o Castel define como a administração racional da pobreza ou o pauperismo que se estabelece a partir dessas desigualdades geradas pelo capital. Ou seja, eu entendo a questão social aqui muito mais como estratégia de amortecimento dos movimentos sociais do que políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades. Diferentemente das políticas afirmativas, que é uma outra coisa, sejam elas de cota, de gênero, que não se enquadram, não têm nenhuma relação com isso. Tudo bem? Todo mundo ouvindo? Está conseguindo acompanhar? Tá. Bom, partindo aí da questão social, do pauperismo, das desigualdades e assim por diante, a gente tem o Castel, no livro As Metamorfoses da Questão Social, que não é o texto de agora, é um texto também dos anos 90, e daí que eu chamo para a questão das relações da longa duração, quer dizer, nem é tão longa assim, mas que é uma questão importante, o que a gente está vendo agora não foi criado agora, é simplesmente a ponta, simplesmente o que acontece é que agora o vulcão explodiu, e esses invisíveis estão completamente visíveis, seja na mídia, seja nas filas da caixa econômica, e esses ainda são visíveis, tem muitos que sequer na fila da caixa econômica conseguem chegar. Aí, para falar do Castel, partindo da questão social, para a organização da sociedade salarial, primeiro, o que é uma sociedade salarial? Será que no Brasil a gente já teve a constituição de uma sociedade salarial? e aí o Castel fala, ele, na sua obra, especificamente sobre, nesse capítulo da condição salarial, ele coloca três níveis, que seria a condição proletária, então, o que seria a proletária? É a condição total de quase exclusão, vamos pensar que ele está falando do 16, do 19, começo do 20, era a condição, era o que Marx talvez chamou de lupem, que eram os completamente destituídos de qualquer estatuto, de qualquer contrato. Tudo isso paralelamente, ou começa-se assim, mas é importante pensar que esses grupos, eles convivem ao mesmo tempo. Depois, a questão da condição operária, que já é, obviamente, com base também na luta das trabalhadoras e dos trabalhadores, a garantia de determinados direitos garantidos, né, e é importante a gente lembrar aí a questão do fordismo e tudo mais, que é a Constituição, se pegarmos só os Estados Unidos e o fordismo, da sociedade de consumo. Cinco minutos, eu falei! E a Constituição da sociedade de consumo, né? Então, paralelamente à condição operária, surge a sociedade de consumo, o ford-T, um dólar por dia e assim por diante. Depois dessa classe operária, tem exatamente a condição salarial, que é o que ele coloca como a certeza de que amanhã será melhor. Então, é importante dizer que não é uma linearidade que um substitui os outros, mas que são condições desiguais da própria classe trabalhadora, né? Aí o Castel diz, o advento de um estatuto salarial a partir da contratualização das relações de trabalho, assim, apresenta-se como um grau zero de uma condição salarial, ou seja, o reconhecimento de um estatuto ao qual estão vinculados garantias e direitos. e aí, bom, e isso no Brasil? Tem toda uma discussão que eu não vou fazer agora, se nós tivemos o bem-estar social no Brasil ou não, muitos autores dizem que não, e eu também concordo com essa perspectiva, a questão do keynesianismo pós-crise de 29, da ação do Estado, da intervenção do Estado para organizar, reorganizar esse capital, né? E aí, como que foi primeiro? O Brasil nunca foi um país com um grande número de pessoas garantindo o acesso a direitos, né? O acesso à legislação. Nunca foi, né? Mas se constitui principalmente aí uma ideia de que essa ideia do porvir, de que tudo vai melhorar a partir de determinados movimentos salariais. Quando a gente fala do Vargas, é importante reiterar aqui que os avanços que houveram durante o governo Vargas não foi um favor do pai dos trabalhadores, né? Mas foi resultado, inclusive, das lutas operárias que antecederam o governo Vargas, do bloco operário camponês que foi silenciado e dessas articulações para que se conquistasse alguns direitos e não foi um benefício trazido pelo baixinho lá no Vargas, né? Bom, então, falando dessa constituição salarial, é importante dizer que nem todos os trabalhadores no Brasil, mesmo até a década de 60 e 70, tiveram essa possibilidade, né? De esses direitos garantidos, de maneira, de maneira nenhuma, né? De qualquer maneira, para a gente sair desse período da chamada condição salarial, aí a gente vai para os anos 70, 80, principalmente 70, a gestão do dito neoliberalismo que começa no Chile, na Inglaterra e que vai estabelecer uma nova ordem ou a proposta de uma nova ordem mundial, né? E aí a gente marca essa questão da globalização que eu chamo muito mais aí numa outra perspectiva que é a mundialização, que é a reestruturação produtiva, o reflexo dessa ideia, e aí palavras como empreendedorismo, como trabalho, como colaboração, não se é mais trabalhador, é colaborador, né? E, nesse processo, como que se organiza, isso reflete também na organização do trabalho, porque aí palavras como engajamento, responsabilidade, iniciativa, autonomia, flexibilidade, comunicação, se transferem para a educação na chamada pedagogia das competências, ou seja, é formato do individualismo, a solidariedade, a possibilidade de solidariedade se esvai e o individualismo se impõe, né? E aí eu chamo para uma outra questão que é o que o Laval chama, né, no seu livro, tem alguns links ali para vocês visitarem, que é a racionalidade neoliberal. É importante que a gente perceba que, assim como o Gramsci escreveu lá na década de 30, se eu não tiver errada, sobre americanismo e fordismo e colocou o americanismo como um projeto de sociedade e uma ideia, obrigada, Mariana, nova razão do mundo, também o neoliberalismo se coloca como uma forma de pensar o mundo e uma racionalidade. É mais do que uma política, é uma constituição da sociedade, né? E aí, isso vai se demilhando dos 70, 80, no Brasil se estabelece, principalmente a partir dos anos 90, a questão da privatização, a questão do governo Fernando Henrique, nosso pedágio pelo Lerner, eu tenho como fonte histórica os meus contra-cheques de professora do Estado por cinco anos sem um centavo de reajuste do nosso querido e maravilhoso arquiteto e péssimo governador chamado Jaime Lerner, que foi quem encabeçou essa política do neoliberalismo, o pedágio que nós temos aqui é uma dessas heranças. E eu lembro que o lema do Fernando Henrique era Ei de vender. Fernando Henrique, que saudade de você. Nunca pensei que eu fosse dizer isso. Não muito, só um pouquinho. Bom, passando para isso, como que se estabelece agora essa sociedade do trabalho? Meu sobrinho de 20 anos perguntou outro dia para mim, já estou terminando, Patrícia, tia, e quando que eu vou me aposentar? Eu disse, meu querido, você não vai se aposentar. E eu costumo dizer para os meus alunos que eu sou um dinossauro, porque eu com 18 anos me tornei uma funcionária pública, não tinha geladeira cheia desde aquela época, mas eu sou uma pessoa que desde os 18 anos eu tenho determinadas garantias, né, e muitas questões que não são simples assim, como se coloca na mídia hoje sobre o funcionalismo público. O que eu quero chamar a atenção é que esse trabalhador da sociedade salarial não existe mais, né, são raridades em meio à organização do trabalho. E aí, um outro livro bastante atual, que é do Ricardo Antunes, leitura obrigatória sobre essa questão, tem muitas lives, eu prefiro dizer encontro, não gosto da palavra live, que é O Privilégio da Servidão. O Privilégio da Servidão, ele trata justamente dessa questão da uberização, dessa questão de que poder trabalhar, por exemplo, na uber, é um privilégio. Poder acessar 600 reais é um privilégio, claro que ele não está defendendo isso, mas dizendo que é um grupo invisível, com pouco de visibilidade. Aí tem um trabalho excelente, ótimo, que é da nossa estudante Camila, que fez sobre a uberização, que é uma trabalhadora do uber também, e é uma cientista social, ainda não se formou por conta das constancias da atual situação que não houve a formatura, mas já é uma cientista social. Então, eu recomendo que leiam o trabalho dela também. E aí, nessa questão, como que a gente fica hoje nesse neoliberalismo? Será que há realmente um recrudescimento do neoliberalismo? As autoras, Gabriele Delgado e Renata Dutra, elas são do programa de direito da Universidade de Brasília, e elas colocam que o neoliberalismo se apresenta como um projeto inexorável e perene. Bom, e aí eu não vou responder, mas qual é a situação hoje do neoliberalismo? E aí a pergunta final que eu faço ali no resumo. Será que é o epílogo da barbárie, da destituição total de direitos, da miséria escancarada, ou é uma possibilidade de estabelecermos uma nova sociedade? É um prenúncio, é um tempo de virada? E aí uma outra questão que o Antunes também traz, qual é o que está sendo o papel dos sindicatos nesse momento? O que o sindicato está fazendo? Eu não sou uma pessoa que discute o sindicato, mas vocês estão ouvindo o papel dos sindicatos nesse processo? Que são os caminhos, quais são os caminhos possíveis de virar esse projeto? Vai ser possível o reposicionamento do papel do Estado com esse governo que nós temos aqui? Dessa forma, os invisíveis, pretos e pretas, mulheres negras, mulheres brancas, trabalho doméstico, o vírus somente torna mais visível o que no cotidiano era invisível. e a questão do capital, né? Hoje eu recebi, eu não tinha pago a minha conta do Tim, o Tim disse, é tempo de permanecer conectado, pague a sua conta, senão cortaremos o seu serviço em cinco dias. que capital amável, né? E preocupado com os tempos de conexão. As pequenas, não vou falar só dos trabalhadores e trabalhadoras, as pequenas empresas que estão falindo. Que programa existe para eles? Com certeza, vocês aqui, muitos têm empresas pequenas, microempresas. Como é que esse povo está sendo articulado nas ações do Estado? não está, né? E aí, um tema interessante são as propagandas dos bancos, né? Nesse período. Fica aí a proposta para análise e mais uma ideia de TCC, né? Nossa, como são amáveis. É coraçãozinho para todo lado nessa propaganda dos bancos. O símbolo maior dessa expropriação nesses tempos. Gente, desculpa, eu não consigo falar pouco nunca, desculpa, Sidney, tá? Depois aí, a gente conversa. Mais coisas e outras que eu deixei de falar. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Muito obrigada. Sempre trazendo boas questões. Eu acho que essa questão do trabalho, ela está no centro, né? No centro de todo o debate. Não só enquanto prática, mas o estatuto do trabalho. Qual é o estatuto hoje do trabalho? E com certeza, né? Discutir as ações que o governo federal vem traçando para as populações, realmente não se trata de falar em políticas públicas, de modo nenhum a gente vê ações coordenadas enquanto políticas públicas, mas com certeza a gente vê essa ideia de amortecimento das massas, né? E... muito interessante também a gente pensar, Lúcia, junto com isso, depois a gente vai para o debate, mas essa questão também do público e do privado, né? A gente está falando da uberização em determinado recorte, mas hoje, com a pandemia, a gente também fala de uma entrada do trabalho na nossa vida privada, né? Então, também pensar essa nova reconfiguração do trabalho em termos de a gente pensar o trabalho dentro das nossas casas, né? O que significa essa conexão, né? Que você bem colocou na sua fala também. Enfim, esses trabalhadores invisíveis, que também é algo muito interessante da gente pensar. A gente volta, então, depois ao debate, a gente vai passar para o Sidney, mas antes, eu gostaria de saber se eu posso, eu e o Cauê, né? Cauê está aqui na assistência. A gente pode colocar novamente o videoclipe do Rincon, porque, na verdade, acho que a gente colocou no começo, talvez nem todos estavam, para a gente pensar um pouco justamente essas dimensões do poder, do trabalho, de como hoje a desobediência civil se trata de ficar em casa, e o que isso significa para as periferias, essa questão do isolamento. Como o próprio Rincon diz na letra dele, ficar em casa hoje não é só um hashtag, é um privilégio. E ele termina falando que está tentando ficar forte nessa quarentena. eu acho que é um bom lugar para a gente vir com o Sidney para falar de necropolítica e biopolítica. Podemos? Deixa eu ver o chat aqui, que eu não estava observando. Cauê, o que você acha? Bom, eu posso te mostrar aqui, eu estou aprendendo um pouquinho, aí, depois, é só colocar aqui. Vai lá. Bom, eu vou colocar aqui a minha tela para apresentar, vamos ver se tudo está certo. você precisa de permissões para compartilhar. Não, eu não estou entendendo. Aqui não está rolando. a minha tela não chegou aqui a sua ter pedido de permissão. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente segue para a fala do Sidney, Sidney. E aí, a gente tenta novamente o vídeo. Pode ser? Pode ser. É, vamos ver no que está acontecendo. Ok. Então, Sidney, deixa eu só retomar um pouco as questões que você colocou para a gente, Sidney, estão me escutando, sobre sobre qual tem a senhora Patrícia, seu áudio está mudo. E só avisando, eu botei a letra da música no chat, para quem tiver consultado, a mulher que está na letra, ela está no chat também. A gente não está te ouvindo, professora. Patrícia? A gente não está te ouvindo. Desculpa, tinha travado aqui na minha, acho que foi a internet, que está travado. Estou retomando, então, antes de passar para o Sidney, que está travado aqui a minha internet, mas eu estava falando da temática que o Sidney ia abordar, estão me ouvindo, né? Então, com relação à biopolítica e necropolítica, o Sidney coloca a seguinte questão para a gente. O devido da necropolítica, a abordagem retoma os conceitos de soberania biopolítica e necropolítica para pensar a realidade marcada pela pandemia de coronavírus e suas repercussões no contexto do governo atual. Aborda-se, inicialmente, a gênese desses conceitos e o modo como eles foram sendo imbricados para se investigar as relações de poder. Trata-se de apresentar, especialmente, as estratégias, linguagens e estéticas da necropolítica num contexto de recrudescimento do neoliberalismo e de redução da proteção social dos trabalhadores. São mobilizados aspectos da obra de Michel Foucault, Agamben, Mbembe, Susan Georgia, bem como de recentes análises da realidade atual feitas por pensadores brasileiros. Mostra-se que, na ausência cada vez maior de legitimidade, ao neoliberalismo resta apenas escancarar a sua natureza de necropolítica. Então, por favor, Sidney, pode pegar a palavra. Boa noite a todos e a todas. Eu fico muito contente por ter esse privilégio de poder estar falando aqui num evento tão importante como esse. Agradeço muito ao convite, sobretudo de estar reencontrando aqui os alunos e também muito emocionado com a situação em que nós estamos, que é uma situação, digamos, de um, né, de um, de uma experiência necropolítica, de confinamento. O que eu vou falar, logicamente, não vai dar para tratar de tudo que foi apresentado ali no resumo, mas eu gostaria de apontar algumas questões para a gente pensar um pouco a realidade nacional, o que está acontecendo agora no Brasil. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu vou concentrar mais na obra do Mbembe, que é a necropolítica, que eu acho que ela é mais central para a gente trabalhar alguns conceitos, que ajudam a gente a pensar isso que ele chama de política da inimizade. Até o título inicial do livro, em francês, tem, remete a isso, né, a política da inimizade. então, a grande questão é essa, o que significa essa inimizade enquanto uma forma de fazer política? E o que tem a isso a ver com a necropolítica? Então, esse é um ponto que eu vou estar desenvolvendo. Um outro ponto é essa ideia de que a necropolítica, analisar isso, se a necropolítica ela destrói a democracia ou se ela vai acabar com o Estado de direito, vai trazer um Estado de, quer dizer, ela vem junto com um Estado de exceção, enfim. aí nós temos uma questão interessante que o conceito de necropolítica ele não se dissocia da ideia de democracia. O que o NBF faz é exatamente dizer o seguinte, que a necropolítica é o lado noturno, é o corpo, o corpo noturno da democracia, que a democracia sempre foi marcada pela violência. Contudo, essa violência de certo modo foi jogada debaixo do tapete. Agora, de repente, nós estamos vivendo um momento em que isso se desponta, não tem tapete escondendo nada. Agora, uma coisa é analisar isso, falar assim, o que está acontecendo com a democracia perante esse cenário de necropolítica. Agora, um outro ponto se refere a essa relação mesmo entre o Estado de direito e a democracia, essa relação, digamos, até de como eles funcionam juntos. Como é que eu tenho que falar assim, mas como que o Estado democrático de direito, ele, de certo modo, é perpassado pelo Estado de exceção? A partir da, assim, de Walter Benjamin, ficou bem nítido que o Estado de exceção, ele, ele é regra, ele não é exceção. Então, isso é uma coisa muito delicada para a gente pensar, delicada do ponto de vista mesmo lógico, conceitual, mas, na prática, isso até fica mais interessante se a gente ficasse apontando, olha como isso acontece ali, e acolá, e... Então, eu gostaria, assim, de fazer uma coisa, de mostrar uma figura aqui para vocês, porque essa figura ela é central, eu tentei incorporar a figura aí, mas não consegui, eu espero que vocês possam vê-la, esse quadro aqui, vocês estão vendo essa figura? É chamada fita de moebius? Essa, essa do lado direito ali, da... São outras, são, é a mesma figura com outras expressões, Perfeito, Cidinho. Qual que é uma delas aqui? Mas essa aqui, ela é mais... Se percebe, então, como é que existe uma dobra, o lado de dentro, ele é o mesmo que o lado de fora? Sim. Como pensar uma fita que, né, tem um lado só, o lado de dentro, o lado de fora, são um só. O Agamben, né, ele escute isso no seu texto para mostrar o seguinte, como que, no estado de exceção, o estado de natureza, né, e o estado de direito, eles são, são, são justapostos. E, enfim, eu acho que essa figura, ela é fundamental para a gente entender também a obra do, do Mbembe, sobre a anecopolítica, sobretudo, é essa ambigüidade. Pensar assim, olha, mas é uma figura que traz a ideia de uma ambigüidade. E a democracia é vista também como essa ambigüidade, né, que ela, né, de certo modo, não, não está desvinculada de um momento, né, de necropolítica. Então, com essa imagem, fica mais interessante para a gente fazer, assim, esse movimento de compreensão, né, da passagem de uma coisa para a outra. Em que momento nós falamos, isso é uma garantia do estado democrático, né, de direito, né, ah, mas agora parece que isso foi perdido, né, e como é que isso é possível, né? Então, esse é um, é um ponto mais chave aqui da minha fala, né, mas, agora, a obra necropolítica, né, que eu disse, ela está relacionada com essa ideia da política da inimizade, né, e é uma obra, né, que se situa dentro de uma tradição de pensamento, ligada ao Michel Foucault, né, e também ao Agamben, né, a Hannah Arendt, enfim, então, não é uma abordagem marxista, mas é uma abordagem que tenta fazer essa analítica aí da necropolítica, não mostrar sua essência, né, sua natureza, mas mostrar como é que a necropolítica funciona, quais são seus desdobramentos, as estratégias, né, e é muito interessante, a obra na necropolítica, né, constitui-se num texto muito rico, é um texto muito denso que a gente começa a ler e vai voltando, enfim, porque traz, assim, uma rede conceitual muito, assim, muito bem, assim, articulada com, tanto com a história do ocidente, essa história marcada pelo colonialismo, como também essa experiência de democracia, como entender isso, né, então ela tem uma rede conceitual que permite entender essa relação de democracia e isso que nós chamamos de colonialismo, mas também tem uma personagem fundamental, né, personagem de sentido filosófico, aquela figura que marca uma época de pensamento, que é o Frantz Fanon, Frantz Fanon que é o grande interlocutor do MDMD, né, e nesse sentido é interessante mostrar, assim, que o conceito de farmacom, ou seja, a farmácia do Fanon é um conceito chave para a gente compreender essa discussão da necropolítica. Esse farmacom que vem do grego, que o Derrida já tinha falado também, que expressa a ambiguidade de uma droga que pode ser remédio e pode ser veneno, dependendo, assim, da dosagem. O farmacom exatamente isso, dependendo da dosagem ele mata, dependendo da dosagem ele salva. É a figura da ambiguidade também, esse pensamento pós-moderno que trabalha com a ambiguidade, mas que no caso do Mbembe, ele traz nesse contexto da ambiguidade depois de Derrida essa ideia de farmacom. Mas essa ideia, então, acho que o Fanon é psicanalista, marxista, enfim, foi um grande assim, foi muito engajado na luta anticolonialista e tem um pensamento, né, a ideia de um pensamento decolonial, a base está ali na obra dele. Enfim, mas esse é um ponto interessante. Até porque quando se fala da questão da saúde, onde ele discute essa experiência do Fanon em relação aos tratamentos das pessoas que foram vítimas ou se tiveram envolvidas com a necropolítica, é interessante os depoimentos como é que o Fanon relata essa experiência de estar analisando essas pessoas que estiveram envolvidas com a necropolítica, tanto militares que foram ativos na promoção de uma experiência de necropolítica como aquelas vítimas que foram torturadas, enfim. Assim, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, que na obra do Foucault, onde se desponta essa ideia de biopolítica nos cursos no décimo 70, no Colégio de França, a ideia de necropolítica, ela traz de novo a vida em termos de corpo para o centro das ciências humanas e para o centro da política, entender como é que a biopolítica é exatamente a forma de tratar essa população, de administrá-la, e isso é muito importante porque as ciências humanas elas surgem e vão dar o respaldo também para essa biopolítica. na toa que o Foucault em vários momentos ele mostra que foi o estudo das pessoas confinadas que possibilitou aos ciências sociais construírem suas conceitas e teorias mais interessantes, o estudo do preso, do internado no hospício, enfim, mas essa ideia, porque essa ideia do internamento, do confinamento, ela é muito importante, porque a necropolítica é exatamente isso, é entender como é que esses confinamentos são produzidos e aí é que é muito interessante a obra do M. Bambé é de mostrar para a gente como é que hoje essa prática do confinamento se dá. Nós estamos vivendo assim uma radicalização desse confinamento, mas o confinamento significa as experiências mesmo de fronteiras, as experiências de redução do espaço, de controle do espaço, da movimentação, de onde a pessoa pode ir ou não, enfim, e como é que a estratégia da necropolítica tem a ver com isso, essa produção de um espaço onde se decide sobre a vida e a morte. Agora, quem é que decide sobre a vida e a morte? Nesse ponto, aqui é interessante retomar o conceito de homo tásser, que é um conceito central aqui para entendermos a necropolítica. O homo tásser, que é o título também da obra do Agamem, diz respeito a uma figura que vem do Império Romano, do direito romano, que é essa figura que ele vai se relacionar depois com a figura da vida nua, a figura de alguém que foi, por alguma razão, jogado para uma situação muito delicada, onde ele passa a ser matável, mas não sacrificável. são dois termos interessantes. Sidney, cinco minutos, por favor. É nesse sentido, então, que entendemos que esse sujeito da, que na verdade não é um sujeito, que é essa figura do homo tásser, expressa também esse objeto da biopolítica e da necropolítica. O tempo voou, as coisas mais interessantes, na verdade, foi mais um convite para a leitura do livro. É nesse sentido, então, que esse a soberania tem a ver com esse homo sásser, soberano, aquele que tomando aqui uma definição a parte de Schmitt, o Agamber retoma essa ideia de que soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. E o estado de exceção é onde aparece esse homo sásser, esse que é o matável. mas só que, na verdade, há uma relação entre o direito e essa figura. Como que ele está dentro do direito e fora, esse linear assim, que é uma zona cinzenta. Falando aqui dessa ideia de que o soberano é aquele que pode secretar o estado de exceção, mas é também, segundo Foucault, aquele que decide sobre a vida e a morte, aquele que decide quem vai morrer e quem vai viver. Então, o soberano é uma experiência que pode ser vivida em diversos contextos, quem está decidindo. Mas, só que, falar assim, em última instância, quem é que decide sobre a vida e a morte. Aí, podemos pensar que existe uma última instância. Aqui também é uma coisa que daria para fazer toda uma pesquisa, mas a ideia é assim, onde é que se decide sobre a vida e a morte? Em quais contextos? Enfim, aqui, se pensarmos que é no cotidiano da vida social, que é nessa capilaridade e polaridade que essas experiências de necropolítica também acontecem, então, se pensar esse significado dessa soberania, mas isso surge também a ideia do bando, que tem a ver com a figura do... O bando é um conceito que o HB retoma, ligado também ao que é o bandido, que está fora da lei, mas que é definido como tal pela lei, então ele está dentro da lei, aquele que é banido, que também é abandonado, ou seja, entregue a si mesmo, que está disponível para ser perseguido, morto também. O estado de exceção tem essa relação com a ideia de bando. E, com isso, é a base, assim, para a gente começar a falar do... necropolítica, e como é que o... o... estabelece isso. Se pensarmos que biopolítica é a forma de administrar a vida e construir estilos de vida, e pensarmos que a necropolítica é administrar a morte e destruir habitats e contextos de vida também, das pessoas e dos povos, aqui é que entra uma coisa interessante, que é o modo como se define essa política da inimizade. Como é que se define o inimigo? Como é que se define aquele que tem que ser... perseguido e eliminado? E a obra que eu estou me referindo aqui, esse texto lá, necropolítica, é de uma riqueza, sim, muito... inestimável, que nos ajuda a entender essa lógica, essa política da inimizade. Sobretudo, quando eu mostro que a democracia forma como o povo confina a si mesmo, o confinamento, e ao confinar a si mesmo, ele estabelece um fora. e a partir daí nós temos então essa ideia de que esse fora é um fora que pode estar dentro, não é? Porque você tem a colonização, democracias que foram impérios coloniais, que praticaram a necropolítica fora do seu território, mas você tem democracias que praticam e praticaram a necropolítica internamente, como é o caso dos Estados Unidos, com a escravidão, enfim. Então, ele vai associando que a ordem política nacionalista é uma ordem organizada a partir desse princípio da morte, da necropolítica. É interessante como ele vai falar também de como é que se produz essa relação de inimizade e como é que essa que quer uma estratégia em torno disso. Tem um conceito, só para terminar aqui, que é o conceito de nano-objeto, que eu achei isso interessantíssimo, o conceito de nano-objeto. Então, o M&B diz que o nano-objeto tem a ver com a linguagem, com as narrativas, o modo como se atua nesses pontos mais mínimos e reduzidos da vida social, que são os indivíduos. Como é que a partir de uma estratégia de propaganda, enfim, de uso da linguagem, você consegue construir as fantasias de quem é o inimigo, porque ele vai dizer que há um processo, uma fantasia para construir isso. Aí, enfim, tem a relação com o neoliberalismo e o neoliberalismo, não é que não vai dar para falar aqui agora, mas eu vou retomar depois. Ele vai falar dos laboratórios de política que, de certo modo, estabelecem técnicas de separação, vigilância, controle e eliminação. Vai falar, então, veja bem, é interessante essa ideia de como é que os conceitos de colonização e de escravidão são reatualizados para compreender a necropolítica. Aí, nós temos assim, quem é o escravo, essas figuras, como é que nós podemos identificá-lo, ou quais relações são relações coloniais, de relação de alguém que se deram sobretudo nas grandes... Quer dizer, você fala assim, olha, então, você tem essa ideia do confinamento, então, retoma a história desse conceito de colonização, de escravização, de escravidão, quando ele trabalha assim os campos, isso é de campo que vem da Gamba, mas ele trabalha assim as grandes fazendas de monocultura aqui da América, tanto nos Estados Unidos como aqui na América do Sul, enfim, como uma espécie de campos de necropolítica, onde o escravo, ele estava submetido ao arbítrio e as piores crueldades que às vezes ele varia apenas enquanto força de trabalho. Fora isso, ele não... Fora essa utilidade, ele não tem assim, um outro reconhecimento. Aí, essa ideia do desejo para o inimigo, como é que esse desejo para o inimigo vai sendo criado, de modo como essas relações coloniais e essa forma de ver o... Porque a questão racial é fundamental. Quando falamos assim que a questão do trabalhador, aqui a questão do trabalho não aparece, mas ela é fundida nessa questão racial na medida em que aquele que é objeto dessa necropolítica é o negro. Mas se você pensar a figura do negro então como aqueles que de certo modo estão ligados a essa ideia do escravo, mas que hoje ganham uma nova... um novo sentido nessas novas práticas de necropolítica, então a maior parte dos trabalhadores com certeza se enquadrariam nessa experiência do ser negro. não é? Enfim, é um ponto muito interessante de mostrar, assim como a ideia do Boa Ventura quando ele fala aos povos do sul, mas os povos do sul são aqueles povos que foram colonizados e que são tratados de uma forma subalterna pelos europeus, esses povos do sul não é questão de regional, de geográfica, mas mesmo lá no norte pode ter um outro povo que sofre isso, independente de estar no sul ou no norte. E a mesma coisa também é como que a questão racial se transforma numa espécie de mecanismo para definir quem vai viver e quem vai morrer, ou seja, é um mecanismo de neve política. Enfim, eu posso retomar. Como o tempo já estourou, eu vou parar por aqui e agradeço a audiência e depois eu retomo se vocês fizeram alguma pergunta. Então, obrigado pela atenção. Sidney, muito obrigada, muito obrigada pela sua fala. Sim, temos muitas questões, né, é um tema super complexo, né, esses, o que você trouxe para a gente, esse tema da necropolítica, da biopolítica, mas eu gostaria só de destacar algumas coisas antes de a gente puxar as perguntas e o debate que vem por aí, mas justamente essa questão que você traz da ideia de democracia, né, e da democracia versus Estado de Direito e também trazendo um pouco do conceito de Toqueville, que eu acho que é tão fundamental para a gente pensar a democracia, né, e a democracia como será uma antítese da ideia de liberdade, né, e muito importante também pensar essa ideia de estado de exceção, como esse estado de exceção hoje, então, vira uma regra, né, e que não há limites, né, essa ideia também das dobras e a figura que você trouxe para a gente, né, de como a questão dos limites é colocada à parte e a gente pensa a partir das dobras, né, não há lados nessa figura. A necropolítica como princípio, então, da morte, né, e da inimizade e também essa ideia de técnicas que eu sei que você trabalha muito, Sidney, então, como que operam essas técnicas a serviço desses dispositivos, né, que na verdade são dispositivos. A ideia também da produção do confinamento, né, que o Foucault com a biopolítica já colocava tão bem para a gente e que hoje a gente vive esse confinamento no nosso cotidiano e a ideia de confinamento enquanto produção de fronteiras, né, e limites de espaços, mas como determinadas populações já vivem nesse estado de exceção há muito tempo e vivem confinadas, né, e não precisa ir muito longe, a gente não precisa falar de, a gente não precisa falar das pessoas que estão, né, fora das suas pátrias, a gente não precisa falar de refugiados, né, mas de refugiados de uma forma tão distante, mas como existem vários tipos de refugiados, né, essa produção do confinamento como produção de refugiados, eu trabalhei isso, por exemplo, na questão das populações tradicionais aqui do litoral, né, que como eles também vivem numa espécie de confinamento e também são refugiados dentro do seu próprio território, enfim, né, questões que foram sendo lembradas por mim na fala do Sidney, né, e que tudo isso traz uma ambiguidade já de partida, né, do que a gente está falando afinal, né. Bem, eu vou voltar ao chat e eu vi que o professor Fábio tinha uma questão muito interessante, ele já mencionou ela no chat e a professora Marília também queria fazer uma questão, está demorando para abrir aqui meu chat, mas eu queria ver se o professor Fábio poderia colocar para a gente aqui a questão, Fábio, pode ser? E aí a gente passa para Marília e depois para o professor Antônio. O Lucas está na frente, Lucas Matheus. Então, pensando na inscrição, Fábio, Marília, Lucas e Antônio. Fábio, você pode colocar para a gente a questão? Sim. Fábio? Bem, o Fábio, eu não estou escutando ele aqui, mas então eu vou colocar a questão do Fábio, Lúcia, Fábio? Lúcia e Sidney. O Fábio está sem câmera, ele botou no chat agora. Tá, então eu vou colocar. O Fábio colocou o seguinte, Sidney e Lúcia, ele coloca assim, queria agradecer os professores pelas reflexões e propor uma questão, provavelmente a ambos, sobre os perigos dos desdobramentos pós-Covid. Tenho acompanhado a polêmica em torno dos ensaios do George Agamben sobre o isolamento social, associando-a a um estado de exceção que procurou definir em obras anteriores. Apesar de achar que ele erra flagrantemente ao questionar a necessidade de alguns procedimentos de isolamento, ele foi criticado muito por isso, ao mesmo tempo ele alerta para os efeitos desse estado de guerra que empreendemos e que podem gerar novas tecnologias nefastas, tal qual as guerras tradicionais. Há, inclusive, quem chame isso que a gente está vivendo de terceira guerra mundial, são parênteses. A questão é, essas tecnologias e experimentos sociais, como os relacionados ao mundo do trabalho e à educação, por exemplo, podem continuar mesmo depois de passar a emergência sanitária? De fato, esse é um perigo real? Queria saber o que vocês pensam disso, Lúcia e Sidney. Vocês podem colocar rapidamente, daí eu passo para as perguntas ao vivo aqui. Como é que vai ser? Vai fazer uma rodada de perguntas ou é para começar? A do Fábio, Sidney, eu pensei em vocês já partirem dela de forma rápida, porque ele não está podendo fazer a pergunta e depois eu vou passar para as perguntas ao vivo. De forma rápida, não sei que é difícil, mas enfim. A Marília quer começar? Não sei. Ou a gente pode passar para a Marília também, direto, Marília. O que você acha? E daí a gente passa para o Lucas e o Matheus, Pode ser. É rapidinho. Vamos fazer uma rodada, então. Vamos fazer uma rodada. Aliás, eu acho que elas vão meio que ter a ver, né? Gente, olha, vou até pular essa parte de falar sobre o que eu ouvi aqui. foi maravilhoso, não tenho nem palavras para vocês dois. Eu queria perguntar para os dois, né? Lúcia e Sidney, sobre esse conceito da necropolítica, é um conceito que me interessa muito, o livro do Nibandê está na minha lista faz um tempo e depois de ouvir o Sidney eu vou sair correndo para ler, né? Mas queria perguntar para vocês em que medida a gente pode diferenciar essas tecnologias da morte, né? Esses dispositivos, seja o que for, em que a morte é utilizada como um mecanismo de poder, né? De separação daqueles que e das classes, das castas, né? Que merecem estar vivas e aquelas que não, né? Quem tem o gênero correto, quem tem a cor de pele correta, quem pertence à nação correta para estar vivo, né? No Covid a gente vê muito bem. Mas em que medida a necropolítica tanto do bebê como dos que dialogam com ele, entre eles vocês, né? Se diferencia da morte enquanto dispositivo em outras outras épocas, assim, eu queria pedir que a Lúcia falasse um pouquinho a partir do seu conhecimento histórico, né? Assim, por exemplo, as pestes da Idade Média, né? Até onde eu sei elas foram super úteis, né? Aí que tá, úteis para a diminuição da população, mas enfim, queria que vocês falassem mais sobre isso, se é pertinente ou não. E, independente dessas similaridades ou diferenças da necropolítica na democracia e fora dela, queria saber se tem como, né? e nesse caso, como afirmar uma vida que fuja, né? Que escape a essa administração desse par vida e morte, né? A essa realidade que o Foucault nos trouxe muito bem, escancarou, né? Com a biopolítica em que os dados são produzidos, uma determinada forma de vida é considerada adequada, agora nós estamos confinados, enfim, tem como afirmar isso e eu me preocupo particularmente com o aspecto da fala da Lúcia, que é esse individualismo, e aí eu já vou colar esse individualismo na necropolítica, né? Aplicado na educação, né? Eu ando pensando muito e confesso que mais me debatendo do que achando solução sobre como acessar, sobre como coletivizar, como estar junto com os estudantes, com os meus companheiros, meus colegas, com, né? Com outros que querem escapar a tudo isso, em tempos de confinamento, assim, né? Tem como, enfim, o que que esses filósofos dizem? o Agamben, vocês que são mais versados nesse debate. Eu lembro por, só para finalizar, eu disse que ia ser breve, não foi. Eu lembrei muito com a fala de vocês, particularmente a da Lúcia, naquela parte em que ela faz a relação com a educação, aquele filme do Truffaut, que é uma coisa maravilhosa, né? Que é os incompreendidos, e muita fala do Sidney também, né? Tem confinamento, que é bem isso, né? A gente tenta loucamente escapar a esses dispositivos, a gente tenta ser mais que um indivíduo o tempo inteiro, né? Mas como reafirmar essa vida fora dessas tecnologias? É isso, gente, espero que tenha me feito entender. Muito obrigada, amei a fala de hoje e vocês, sucesso absoluto. Lucas, Lucas, desculpa, Sidney e Lúcia, eu acho que dá para juntar, né? Responder a questão da Marília e do Fábio, e aí a gente tem o Lucas, se não me engano, é o Lucas Matheus, é um Lucas só, né? Tem o Bruno, tem o Lucas e o Antônio, daí depois a gente junta as três questões, e junto com a Mariana também, que colocou ali, para a gente poder cumprir com o nosso horário também. Então, Fábio e Marília, agora com Sidney e Lúcia, e depois a gente passa para as outras quatro questões, pode ser? Sim. Posso começar? Não sei. São muito importantes essas perguntas, sobretudo, começando aqui pela questão do estado de guerra, como é que vai ficar essa futuro aí da educação? Essa ideia de estado de guerra, há uma certa estética da guerra, estética de destacar o inimigo, uma estética de combater o indesejável, combater aquele que merece desaparecer, e, vejam bem, quando nós temos hoje essa linguagem e essa estratégia de guerra, nós caímos numa situação muito grave que a gente não sabe como é que ela vai se desdobrar, vejam bem, primeiro ponto, quando pensamos assim que essa militarização da administração mesmo, governamental, se nós pegassem a saúde, o médico que tem que defender a vida, de repente, o que nós temos? Nós temos que os médicos não querem ocupar a pasta do ministério, ninguém quer assumir, ninguém quer assumir devido a essa abordagem necropolítica que temos hoje. Agora, a grande questão é se quando você coloca um militar, você já traz, então, essa ideia de que as coisas têm que ser combatidas, tem que haver esse enfrentamento, digamos, de estratégia mesmo bélica. Por outro lado, nós temos o orçamento de guerra, outra linguagem da guerra, o orçamento, esse orçamento de guerra, que é a emenda constitucional 10 de 2020, foi essa semana retrasada e que ele foi votado e aprovado, já estava lendo. Veja bem, essa ideia de orçamento de guerra, e aí eu já respondo a outra pergunta, falo assim, qual é a estratégia de quem vai viver e quem vai morrer? Esse orçamento de guerra, se você pegasse um texto da... é o texto da... peraí, eu esqueci o nome da pesquisadora aqui, é Fatorelli, Ana Maria Fatorelli, eu acho, Fatorelli, sobre esse orçamento de guerra. O que ela mostra? ela mostra que esse orçamento de guerra vai... ele dá uma mixaria assim para os pobres que não vão conseguir sobreviver com isso, mas garante para os bancos um valor assim que é incomparável, enfim, ela tem até aqui os números, mas o que que acontece? Com essa medida nós temos assim que é uma forma de decidir quem vive e quem morre, no sentido, olha, segundo ela, a Fatorelli, tem 4 trilhões em reservas, apenas 2,1 desse dinheiro foi usada nesses 600 reais, enfim, a ajuda para os bancos, enfim, é muito maior, né, ela vai cobrir assim um valor que não se compara nunca com isso. Por outro lado, você tem também uma, se eu, assim, aquele ex-ministro Barros falando, olha, vai haver uma quebradeira de hospitais, aquele ex-ministro lá do Temer, né, o Barros, lá do Barros, vai haver uma quebradeira nos hospitais porque não está tendo mais acidente de automóveis, as pessoas, se não tem acidente de automóveis, porque as pessoas não estão saídas, estão em casa, então não está havendo internação, não está havendo, aí, demanda para os hospitais, né, e os hospitais estão quebrando porque não estão recebendo pacientes, que é uma linguagem e uma, né, uma forma de entender as coisas a partir da, né, dessa necropolítica, né, enfim, o que acontece que nessas decisões, né, você, uma perspectiva neoliberal, os recursos são usados com as crises, desde a última crise, os recursos são usados para salvar bancos, mas, só que você retira os recursos da saúde, né, e aí você vê países que acabaram fechando leitos de hospitais, e você fecha nessa mesma lógica, né, porque o hospital tem que ser produtivo, ele precisa dar lucro, enfim, se não tem demanda, por que manter eleitos? Só que aí você não se prepara para uma situação dessa. Então, o neoliberalismo, né, ele é perverso nesse sentido em que ele é uma face, assim, dessa necropolítica. Isso é uma discussão que tem sido feita, né, e que não tem como a gente negar isso, né, que o valor da vida não é a garantia, a vida, né, não é isso que está em jogo. Em relação à educação, né, nós temos, assim, essa ideia de como vai ficar a educação, né, quem é que vai ganhar e quem é que vai perder com essa educação, nesse sentido em que a experiência de educação à distância, ela pode virar, assim, algo mais corriqueiro e isso acabar, assim, mudando as políticas, enfim, mesmo a questão do Enem, né, o Enem é para selecionar os melhores, né, e os, aqueles que ficarem para trás, se danem, enfim, então, nós temos aí algumas possibilidades para pensar a educação, né, que são muito ricas, mas eu vou deixar um pouco para a Maria falar aí, né, porque eu te falo demais. Ok, Maria, Maria, retomando então as questões do Fábio e da Marília, tá, e se você puder comentar um pouco também, Maria Lúcia, você falou da uberização, né, e eu coloquei para você a questão também do, do, dessa, dessa indistinção entre público e privado, né, desse trabalho, do trabalho remoto dentro das nossas casas e todo esse debate que a gente tem feito com relação aos home offices e tudo mais, que futuro nos reserva será esse trabalho. Passo para a Maria. Bom, é, começando aí pela questão do meu colega Fábio, sempre que autores que eu não conheço e que eu, e nos ensinando aí a aprender mais, eu não conheço esse autor, Fábio, é, mas é, assim, eu trabalho muito, ou penso muito, aí eu tenho a interferência, eu demorei para entender como historiadora a perspectiva do Elias, do Norberto Elias, da questão do processo de longa duração. Eu tenho uma briga com a Lysk, e com a Lysk diz que o Elias é positivista, eu digo que não. Mas, enfim, o debate não é sobre o Elias, mas é que são duas perspectivas teóricas que, para mim, são difíceis, aliás, impossíveis de abrir mão, que é a perspectiva de gênero, que é impossível qualquer pesquisa, no meu ponto de vista, embora eu respeite as que não trabalham com essa categoria, mas, né, mas que é a perspectiva de gênero, e a perspectiva de longa duração, na perspectiva do Elias, não vou falar do Rudel, também concordo, mas sou um pouco mais próxima da do Elias. E aí, nesse sentido, a pergunta do Fábio, né, sobre a extensão para a educação, infelizmente, o que a gente vê, e eu penso que os maus exemplos e os maus resultados desse período, agora, ou seja, os que prejudicam, né, os invisíveis, os que prejudicam trabalhadores e trabalhadoras, os que são, dependendo da força, eles têm um caminho para se estabelecer, né, e aí a discussão, por exemplo, sobre as atividades remotas e as atividades online, numa pressão para que os institutos e o Instituto Federal do Paraná trabalhe nessa perspectiva. É importante aqui, eu aproveito para falar do posicionamento da área de humanas, né, que a gente não é contra trabalhar, contra abrir, contra ter atividades com os alunos e alunas, estamos falando especialmente do médio, mas, inclusive, por uma questão ética da nossa profissão, a gente não pode esquecer dos invisíveis. E quem são os invisíveis nesse caso? Os que não têm acesso à internet. E são muitos os que não têm. Então, a gente vai conversar num outro momento sobre a proposta do, da própria área de humanas para isso, eu acho que tem alguns microfones abertos, porque temos bastante interferência. Mas, assim, Fábio, nessa perspectiva da longa duração, até eu, como fonte histórica, né, professora, há algumas décadas, para não dizer três, a gente vê que, infelizmente, aí, por exemplo, a pedagogia das competências, ela se estabelece no contexto da década de 90, né, o termo empreendedorismo está lá nos PCNs, os planos curriculares da educação, isso dos anos 90, e agora é, é, é a palavra de ordem e tal do empreendedorismo, né, Pois é, e agora o que a gente vai fazer, né, a gente, desde os anos 90, a gente está ensinando os alunos a serem empreendedores, e agora a gente tem essa crise, essa crise social, essa crise de saúde, essa crise de trabalho, essa crise econômica, e esses empreendedores vão empreender o quê? Porque são os que não têm direito nenhum, os que são completamente destituídos de qualquer direito, não é? Então, é, a questão desse reflexo da educação, e aí eu falo sem conhecer esse autor que você citou, Fábio, mas, muito mais como experiência e, e nessa perspectiva de longa duração mesmo, acho que esse é um problema, sim, ele vai depender das resistências, das mobilizações, eu vejo que a gente corre sérios riscos, sim, o trabalho remoto, por exemplo, e aí juntando com a pergunta da Patrícia, é, é, é muito impressionante a, a loucura que está o trabalho remoto, as pessoas estão trabalhando mais, inclusive no Instituto Federal do Paraná, não estou falando de mim, estão trabalhando praticamente mais em tempos de área, de horário, do que quando estão na instituição, isso é um perigo seríssimo, seríssimo, né, porque se a gente achava que a gente corria risco com e-mail, no começo, o que é hoje? que você está o tempo inteiro, 24 horas, trabalhando, discutindo, opiniões e tudo mais, né, então, assim, é um risco muito forte e eu acho que, inclusive, as instituições de ensino têm que pensar muito nisso, eu já disse nos outros, nos outros encontros que uma coisa que eu estou muito mais angustiada com essa, sabe, intensificação do trabalho, não estou falando para mim, mas de uma maneira geral, com essa necessidade de estar trabalhando o tempo todo do que com isolamento, que eu acho que é o momento que tem que ser vivido do processo social, né, eu vejo você, Patrícia, que é a coordenadora do curso, eu imagino quantas reuniões por dia você deve estar participando, né, quantas demandas, então, assim, infelizmente, e aí vai depender, do que vai do outro lado, das resistências do outro lado, mas sim, eu penso que na educação e também na organização e nas relações do trabalho, nesses momentos, a gente teve hoje uma professora que parece que teve uma trombose por tanto trabalho, na frente do computador, né, quem trabalha em instituição privada também, quem trabalha em instituição pública também, mas a gente sabe que as instituições privadas aí na área da educação, as pressões são ainda maiores, né, maiores no tipo, não é que as pressões são maiores, mas, infelizmente, a possibilidade da mobilização e do questionamento é restrita. Gente, tem alguém com o microfone ligado, eu estou enlouquecendo. sobre a questão da necropolítica, Marília, e aí eu preciso dizer que a discussão da necropolítica é do professor Sidney, eu não sou uma estudiosa da necropolítica, aí eu tenho que fazer a propaganda também do meu outro orientando, que é o Luiz, que fez um trabalho e trabalhou com o texto da necropolítica na perspectiva dos agrotóxicos, né, então eu não pesquiso isso, mas eu volto para a longa duração de luz, né, e eu tenho alguns problemas com conceitos, não estou criticando a necropolítica, mas, por exemplo, eu uso o neoliberal, mas eu não gosto, para mim não é neoliberal, para mim é liberal no contexto da sociedade atual, porque a base do pensamento é o mesmo. E a necropolítica, vamos lembrar lá do texto de Foucault, né, no tempo da peste negra, que é a famosa Lanavivá, o que que era Lanavivá? As pessoas eram colocadas numa nave, num navio, né, durante a peste negra, que, para ficar vagando no mar até morrer e desaparecer. O que é que fazia isso? Quem tinha o poder do governo. O que que é isso? Isso, desculpe, Sidney, aí você me corrija, se eu tiver errada, mas para mim já era necropolítica, hoje nominada de necropolítica. Para a gente falar de, vamos falar da febre amarela, saúde, alguém explicá-la, eu. Para de falar de peste, bro. Desliga o microfone. Para falar da febre amarela, a febre amarela, por exemplo, né, vocês sabem que, no século XIX, a febre amarela atingiu o país como um todo, inclusive o Paranaguá, né? Para onde que foram os negros, dito hoje os pretos, né, dito hoje com muito respeito, porque é o termo que eu aprendi com a Patrícia para utilizar, eles foram para a ilha de Valadares, porque eles eram os acusados de transmitir a febre amarela, né? E aí um dos, um dos médicos que foi cuidá-lo, né, entre aspas, aí claro tem que ter mais pesquisas, mas foi o, o médico do pensamento espírita, esqueci o nome, o Leucardio Correia, né, que foi na febre amarela cuidar, cuidar, assim, prestar os serviços, porque foram acusados de que essa febre amarela viria, seria trazida por eles, e aí eles foram mandados para os Valadares, né, para morrer, né? A gripe espanhola, e assim por diante, enfim, o que eu coloco aqui, isso é uma análise minha, não tenho leitura nenhuma, mas tenho, fiquei agora também provocada para ler isso num contexto maior, né, que é essa institucionalização, institucionalização da necropolítica, mas que em todos os momentos, e aí discutindo Estado e poder, né, eles estão a favor, eles estão sempre em ação para excluir os invisíveis. Então, a interpretação que eu faço dessa questão e de outros, diferentes, diferentes termos, né, o, o Fábio já falou na exposição dele, seu e da Marília, dele e da Marília, sua Marília, é sobre o filme Paraísos Tropicais? Não. Que é sobre a questão, né, das doenças aqui no Brasil no início do século XX. E a Fiocruz, gente, só que eu não tenho como colocar aqui, eu tenho esse material salvo. A Fiocruz tem no site, e aí eu chamo atenção para uma outra coisa, para o nosso curso de Ciências Sociais e para a área de Humanas. a gente não discute Sociologia da Saúde, a gente não discute História da Saúde. Será que agora a gente vai começar a discutir? A Fiocruz tem um acervo magnífico sobre História da Saúde no Brasil. Então, a gente sempre olhou mais para a educação, mas a saúde é um um retrato do país das desigualdades em todos os âmbitos, né? Bom, e aí a gente vai, sim, já vou finalizando, então, eu acho que respondi, procurei responder a Patrícia sobre essa questão e também a Marília, que eu vejo como uma grande ameaça ao teletrabalho, né? Enfim, a gente está correndo o risco de nos transformarmos em uma das classes menos remuneradas no país como um todo e que é o símbolo maior desse processo de dita flexibilização do trabalho e perda de direitos, que são os telemarketers. Tem muitos trabalhos sobre os telemarketers, né? Que são os precursores de nós, né? Então, é um risco muito grande, sem dúvida nenhuma. Obrigada. Ótimo, Lúcia. Ótimo, ótimo. A gente está com o nosso tempo um pouco escasso, mas acho que a gente pode avançar um pouquinho, até porque a gente começou um pouco mais tarde, mas eu acho que a gente vai fazer um bloco agora, geral, e fazer uma última fala do Sidney, uma última fala da Lúcia. Com o Lucas, eu não sei se são dois Lucas, eu estou um pouco confusa com relação a isso, mas tem o Lucas, ou os Lucas, tem o Bruno, tem o Antônio, e tem o Eletton. Eu vou começar pelo Lucas, e quero dar um salve à Fiocruz, né? Que trabalho incrível, agora a gente está vendo algo que a gente já sabia que acontecia, mas o grande público agora pode enxergar a importância desses institutos de pesquisa, como a Fiocruz e tantos outros. Lucas? Oi! Tudo bem? Tudo bem. Então, eu tenho algumas questões, eu, muito feliz com vocês, inclusive, muito boa discussão. Ah, é o Lucas? Sim, oxa, é falar, 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 você acha que eu não ia surgir aqui? Estamos aqui. Beijão. Beijão. Então, que bom que a professora Maria Lúcia, inclusive, já respondeu uma das minhas perguntas, que era sobre a sua fala sobre a intensificação do teletrabalho. E aí, eu não sei se ela pode complementar, apesar que ela deu uma resposta perfeita, se, a partir dessa intensificação do trabalho, do teletrabalho, a gente não tem, tipo, a gente não tem essa introdução, tipo, dessa ideia que beira até, que beira regimes autoritários da Europa do século passado, quando a gente fala desse trabalho enquanto estilo de vida, desse, dessa necessidade de produção. E aí, eu tenho algumas perguntas para a professora Lúcia, já que ela já respondeu essa, eu queria saber a visão dela em relação, se ela acredita que nesse momento de crise sanitária e de, e de uma crise social sem precedentes que a gente tem no nosso país, se, quem sabe, quem sabe não com esse governo, mas, tipo, se ideias, se a volta de ideias, como a ideia da renda básica de cidadania, que foi, foi um PL votado em 2005, pelo então senador Eduardo Suplicy, se é uma ideia que se ela vem como uma visibilidade a essas pessoas que estão invisíveis, essas famílias e grupos muito bem demarcados socialmente, muito bem demarcados geograficamente no nosso país, ou se ela vem enquanto uma manutenção do sistema pelo sistema, sabe? Eu sempre, eu tenho um amigo aqui que, um amigo da militância da Unicamp, que ele fala que o capitalismo sempre te dá uma unha para não perder o braço, porque é o máximo que ele vai lhe dar, isso com muita luta. Quando a professora Maria Lúcia também fala sobre o funcionalismo, sobre a crítica ao funcionalismo público, eu queria, às vezes eu fico pensando, tipo assim, se isso é só mais um, se é mais um método de ataque, inclusive desses, assim, desses novos grupos de direita que surgiram no Brasil há alguns anos, para negar a discussão do que é a precarização no setor privado, a precarização do trabalho no setor privado. Quando a gente fala precarização do trabalho, a gente está falando principalmente a precarização da vida das pessoas que trabalham no setor privado. Eu queria, ia perguntar se ela podia comentar um pouco sobre isso. E é bem rapidinho, agora só, tá? Para o professor Sidney, ele falou sobre duas coisas que eu particularmente anotei na hora, assim, o primeiro foi a vida de móveis, eu não sei se todo mundo sabe, eu faço física, né, e tipo, essa é uma das discussões que ele tem na aula de cálculo 2, a aula de urinal e árvore, que me aparece. E o segundo ponto que ele trouxe é sobre o conceito de nano-objetos, eu particularmente trabalho no laboratório de nanotecnologia, né, me trazem lindes razoavelmente engraçados. Mas a pergunta para o professor Sidney é se o conceito de necropolítica, isso eu acho que vai um pouco na linha do que a professora Lúcia falou, se o conceito da necropolítica, ele não é simplesmente o conceito de política, dessa política de morte, essa política de invisibilidade, para grupos que estão, estavam marginalizados há 100, 200, 300 anos atrás e ainda hoje estão marginalizados. Porque é como se a gente vivesse uma pseudo-democracia para as classes médias e altas do que a gente chama de bolsões de riqueza em São Paulo, tipo assim, com um ar de pobreza que vive a necropolítica. E a minha pergunta, ela vai nesse sentido, se essa marginalização da vida e com o conceito da necropolítica ela só não não nos mostra o que é a política para esses grupos, esses grupos de esse grupo de invisíveis, os mais pobres, corpos pretos, mulheres, LGBTs, trabalhadores, sabe, se a gente não, se isso não é simplesmente o que se entende por política para essas pessoas. e eu acho que é isso, eu até tinha, eu não sabia do doutor Leocádio Correio, eu sempre ouvi falar o nome dele no Valadar, mas não sabia, não sabia quem era, inclusive agradeço para a senhora Lúcia, e eu acho que para o senhor Cedinei sempre fica, fica essa questão principal, né, tipo assim, essa democracia para quem e a necropolítica para quem? E é isso que eu queria perguntar, como eu vou me alongar. Ótimo, Lucas, para quem não conhece o Lucas, é o nosso egresso, não gosto muito bem dessa palavra, mas é o nosso querido, eterno estudante do IFPR, e hoje faz física na Unicamp, na Unicamp, e traz questões, assim, fundamentais. Lucas, agora a gente teria o Bruno e o Antônio, será que a gente passa diretamente, então, para o Bruno, para o Antônio, e daí o Ellerson, pode ser? Bruno fez a pergunta ali no chat, Bruno, eu não acompanhei, você consegue, será, perguntar novamente? Sim? Então, liga seu Mickey, Bruno. E pode falar. Boa noite. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Sim, sim. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Sobre, tem uma parte que a Marília estava colocando na pergunta dela, eu observei que no finalzinho da fala do professor Sidney, ele fez aquela ponte com a epistemologia do sul do Boa Aventura de Sousa Santos, e eu até coloquei a pergunta, como que a necropolítica, ela pode funcionar como uma lógica abissal, sendo que os países do hemisfério norte são os mais atingidos inicialmente nesse processo. Só isso. Isso, Lucas, ótimo. Essa questão do abissal também foi colocada pela Mariana, a gente pode depois passar para ela, mas depois do Bruno tinha o Antônio e o Ellison. o Antônio? Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo aí, Patrícia? Ok, ouvindo. Tranquilo. A primeira questão, Patrícia, se você quiser responder, é para você, né? A questão é se o Lucas é um traidor, né? A primeira questão, né? Porque... A questão é sobre mim, então. Você sabe que o o Lucas é o nosso projeto PIBID, da Ilha dos Valadares, né? Eu lembro. Exatamente, PIBID 2013, com a professora Patrícia e outras duas alunas das Ciências Sociais, eu não lembro o nome delas, inclusive. Rapaz, era o professor Antônio, a professora Patrícia na Ilha e o professor Roberto Martins. Não, mas tinha bolsistas, ele está querendo lembrar das bolsistas. Tinham duas bolsistas, alunas das Ciências Sociais. Não vou lembrar também agora. Mas é traidor, né? Tá, mas aí você responde se você quiser, viu, professora Patrícia? Parabéns, Lucas, satisfação e revelo aí. Pelo sorriso da professora Patrícia, acho que ela está respondida a questão, né? Satisfação ver vocês também, obviamente. É a Nátaly e a Isabelle, o professor Luiz Delmiro lembrou bem. Obviamente. Mas a minha questão, assim, ela acaba sendo quase que uma provocação, sabe, para o Sidney e para a Maria, especialmente, assim, pelo Saviani. Porque quando a gente vai ler o Saviani, né, e tudo que ele produziu e tal, então a gente vai ficar claro para nós ali, essas perspectivas hegemônicas e pedagogias, né? Hegemônicas e contra-hegemônicas, né? Então, eu anotei aqui, por exemplo, assim, enquanto, vamos pegar na perspectiva da educação do campo lá, você vai pegar uma pedagogia da alternância, você vai pegar uma pedagogia da libertação e tal, e é claro que você vai ter também uma pedagogia histórico-crítica, que ele vai ter algumas diferenciações, né, enfim, teórico-conceituais, e tal, e nós vamos ter as ditas pedagogias hegemônicas, né, assim, então, como essas pedagogias das competências, que está sendo discutida nessa base nacional curricular comum, né, então, essa coisa das competências e tal, que é uma coisa bem neoliberal, nesse sentido que a gente usa, mas aí eu concordo com a professora Maria Lúcia, que o neol, né, é um prefixo latino, né, nós utilizamos aqui, mas a concepção exatamente é liberal e nós usamos o neol simplesmente para dizer que é uma coisa atual, década de 90, ou coisa assim, mas, na realidade, é o liberalismo que está em questão, né, enfim, então, a minha provocação para o Sidney, para a Maria, é que pedagogias possíveis, né, nós poderíamos utilizar nas salas de aula, pensando que nós estamos aqui em um curso de licenciatura em ciências sociais, né, pensando em quais as pedagogias possíveis para se trabalhar em sala de aula para que a gente possa fazer com que esses nossos alunos possam refletir sobre esse contexto atual, inclusive, sobre essas situações conjunturais, que eles vão chamar de políticas necropolíticas, enfim, como o Lucas coloca pertinentemente na fala dele, enfim, então, a minha questão é quais as pedagogias possíveis, né, o que nós temos de fato aí em vigência que a gente possa fazer com que os alunos possam refletir sobre essas conjunturas, né, e, professora Maria, não tenho nada contra o Norbert Elias, ele é um tato, o Norbert Elias, eu nada, 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 a minha questão é só para dizer assim, para justificar para os alunos, é a partir do cientificismo, né, então, ele é nos caros cientificismos, então, eu não estou questionando, enfim, é só para dizer assim que eu adoro ele também, quando eu vou falar do Fandango, principalmente as duas notas, eu sempre falo dele e tal, eu estou apaixonado pelo Elias, né, e por esses sociólogos aí que tem essa densidade como ele, tá bom? Então, seria só isso. Eita, Antônio, você vai ter que contar melhor para a gente essa conexão do Fandango com o Elias, que você faz, que é curiosa agora, mas, andando para frente, Antônio, então, a gente tem agora o Ellerson, e, o Ellerson, não sei se eu estou pronunciando direito o seu nome, me desculpe se não, e, Mariana, e se alguém mais, fechamos daí esse debate para passar para as falas do Sidney e da Lúcia. Oi? Não esqueça de falar se o Lucas é traidor ou não, hein? O Lucas? Essa não foi respondida. O Lucas é a dobra, é esse ponto fora da curva. Só isso que eu posso dizer. Passamos, então, para o Ellerson e para a Mariana. Mariana? O Ellerson, você vai poder falar? Deixa eu ver aqui no chat. O Ellerson, sim? Enquanto o Ellerson não responde, eu passo para a Mariana, então, pode ser, Mari? O Ellerson, coloca a sua questão, ou então no chat daí eu tento passar aqui, enquanto a professora Mariana coloca a questão dela. Não, na verdade, eu nem tinha uma questão para formular, só agradecer pelas falas, já fazendo minha falinha final aqui, e acho que um eixo que vem casando em todas as discussões é pensar sobre esses invisíveis, sobre essas vidas que não valem nada, ou essas vidas matáveis, né, no conceito do Agamben, então, acho que realmente é uma discussão epistêmica sobre o valor da vida humana que a gente está fazendo, e não tem como isso não gerar rupturas imensas na forma como a gente produz conhecimento, e naturalmente na forma como a gente transmite, né, então, agradeço um monte, aprendi um monte, passo a palavra, então, obrigada, gente. Obrigada, Mari, eu vou colocar a questão do Ellerson aqui, para a gente encerrando as questões, né, a parte das questões, e passar para o Sidney e para Maria Lúcia fazerem também os seus encerramentos, o Ellerson pergunta o seguinte, quando o pensamento, quando o pensamento na necropolítica partindo de Fanon, no qual ele traz em sua fala que o fascismo, o qual é a última faceta do capitalismo, seria o mecanismo de necropolítica aplicada no que seria aplicada na colônia, agora na metrópole, e partindo dos pensamentos dos intelectuais decolonialistas que estudam um processo decolonial como Grada Quilomba, etc., seria possível pensar em um processo de descolonização do país ou do país, da periferia, da periferia do capitalismo, ainda dentro do capital? Uma boa questão. Passo então para a Lúcia e para o Sidney. Sidney pode começar e aí a gente passa para a Lúcia, daí já podem fazer também os seus, as suas saudações finais. Ok. São excelentes as perguntas, e é sempre bom aqui estar revendo os alunos, no caso do Lucas, especialmente. Então, se há outra forma de fazer política. tem uma pergunta que foi feita anteriormente, que diz respeito, foi feita pela Marília, se tem uma saída, como sair disso? É uma outra forma de fazer política. No final do último capítulo do livro, é proposto a ideia de uma ética do passant. Passant, em francês, seria daquele que, daquele que, passante, aquele que, aquele que caminha, que se desloca. é essa ética de um evento que se dá nesse processo de deslocamento e que é uma ética que ela, ela desconstrói essas fronteiras e é uma ética que possibilita pensar formas de deslocamentos, formas de ruptura com essas fronteiras, que são fronteiras de várias naturezas, no caso aí, podemos pensar assim, essas fronteiras em termos de muro, cercam os imigrantes, mas também as fronteiras em termos de acesso à saúde, de acesso ao trabalho, à qualidade desse trabalho, enfim. Mas essa ética de como é possível, criar, assim, novas possibilidades de... Não que as fronteiras tenham que ser destruídas, mas, nesse sentido, M. Bamberg, ele é cosmopolita, ele pensa assim em uma política cosmopolita, enfim, que é essa possibilidade de que as pessoas, as ideias, enfim, elas possam circular e que isso tem que ser uma garantia. Desse modo, então, que a questão da fronteira, a fronteira, ela existe, mas é para ser ultrapassada e não para deter pessoas. Então, ele trabalha, assim, nesse sentido, de uma ética espaçã. Isso é uma possibilidade de fazer política de forma diferente? Sim. e é lógico que é um processo de descolonização. E esse tema da descolonização, eu não vou arriscar aqui a falar do pensamento do Boaventura, dessa relação, até porque o livro da Necropolítica, ele é muito recente, ele vai ainda possibilitar fazer esses diálogos aí com as epistemologias do Sul, mas, por enquanto, eu acho que isso que é muito imaturo tentar fazer uma proximidade. Quando eu falei desse conceito, dessa ideia de negro, dessa questão racial, como uma questão que demarca um certo modo de distinção, de definição de quem é o inimigo e quem é que deve ser atacado. Enfim, mas há alguma coisa em comum, que é a ideia dessa decolonização. O Boaventura fala muito da decolonização do ponto de vista epistemológico, questão da decolonização da pedagogia. M. Bamberg vai falar do corpo enquanto centro desse processo. Ele traz o corpo para a cena política e pensa todas as estratégias a partir do corpo e do deslocamento desse corpo. Então, eu penso que a questão é de como imaginar uma democracia não baseada nas formas dos procedimentos racionais. Sim, isso é uma tradição democrática, mas trazendo o corpo um certo conteúdo, uma contextualização maior para essa prática democrática. Enfim, que tipo de democracia seria essa onde essa experiência do corpo seria mais marcante? Deixa eu ver mais uma coisa aqui, porque são várias perguntas, tentei fazer uma síntese. essa questão das passagens e as pedagogias possíveis, retomando aí a questão do Antônio, que são pedagogias também nessa linha decolonial, pedagogias que trabalham também na importância do corpo, na importância da mobilidade, na importância da mobilidade enquanto formas de transpor essas fronteiras, de desconstruir, destruir essas fronteiras, ou torná-las permeáveis, torná-las fronteiras que possibilitam trocas, enfim, passagens, eu penso que seria mais ou menos isso, como a pedagogia, a prática educacional pode possibilitar esse tipo de prática que visa trazer o corpo para o centro e essas possibilidades de deslocamentos. É isso. Eu agradeço muito aí, enfim, daria para falar muita coisa sobre isso, mas quis fazer uma síntese embarcando todas as questões. Eu agradeço a todos pela paciência e interesse no diálogo. Obrigado. Obrigada a você, Sidney, e eu acho que esse tema vai voltar em algum momento, em outros debates, porque é central, e a gente agradece muito, Sidney, pela tua boa vontade e paciência de trazer conceitos tão difíceis em um tempo tão limitado. Não vai faltar a oportunidade de a gente conversar mais sobre isso, com certeza. Lúcia? Bom, gente, é... Acabou? Não. Primeiro, assim, eu vou defender o Lucas, né? Porque eu acho que eu preciso fazer isso. Primeiro, da minha satisfação de vê-lo. E, assim... E, assim, o Lucas, para mim, nós temos alguns estudantes eu tenho dois em especial, mas o Lucas, eu acho que ele é um importante símbolo do que é o Instituto Federal, né? Por mérito dele também, mas por mérito de uma política pública também, né? E aí se junta o PIBID com o Instituto Federal e a gente tem a satisfação, é importante dizer que o pessoal que gosta de, dos nomes das universidades, que o Lucas passou na USP e na Unicamp. E optou pela Unicamp porque, óbvio, que a Unicamp é muito melhor. Óbvio, né? Aí vocês vão ouvir meu currículo lá, não sabem por que eu estou dizendo que a Unicamp é muito melhor. Mas, e tem uma outra coisa, ele vai se redimir porque ele vai atravessar a física, a praia do coração, porque para quem não sabe a faculdade de educação fica em frente ao Instituto de Física. Então, ele vai terminar a física porque, professora Beatriz, com todo o respeito, nós precisamos de infiltrados, e aí ele vai atravessar a rua e fazer doutorado e doutorado em educação. Então, essa era a primeira parte que era para defender o Lucas. E há um projeto que eu posso defender também aí estabelecido. Quem quer defender ele? Eu, Beto? Diga, Bia. O Lucas não é traidor. Nem um pouco, né, professora Bia? Então, vamos ele a ir prestávios e tribular nas melhores escolas de física porque a gente sabia que ele ia. Ele ia conseguir e ia levar a gente junto para lá. Então, ele não é traidor. Ele foi incentivado. Ai, a Bia, a Bia, maravilhosa, sempre marcando presença aqui. Do lado de cá. Maldados, meu carinho. Do lado de... Graças a tempo. Meus amigos lá da física não conversam comigo sobre essas coisas. E por isso que a gente quer agradecer a Bia, que ela sempre marca território do lado de cá, do cercadinho. A Bia é uma cientista social por natureza. Isso é óbvio. Enfim, na verdade, não, né? Nem a Bia, nem o Lucas. Bia e Lucas são sinais de que é possível, de fato, a gente voltar um período em que se pense tudo integralmente. Porque física, eu que não, né? Mas é extremamente social. Luta lá. Luta lá. Né? E, enfim, eu acho que são os exemplos de onde a gente devia chegar. Mas que o Lucas vai atravessar a rua e vai fazer mestrado e doutorado em educação, ele vai. Bom, e o Lucas sempre causando polêmica, né? Sempre. incomodando, né, Lucas? Não podia passar por aqui sem fazer um fervo, né? Como a gente diz. Bom, e aí, Lucas, você fechou praticamente a minha fala em relação à questão social. É isso mesmo que o teu colega diz, que é o capitalismo dar uma unha para não perder o braço. E eu, e a questão social na perspectiva do capitalismo é exatamente isso, né? É preciso, e aí tem muitos termos dentro da sociologia do trabalho, que é o consenso, política do consenso. É preciso que se diga, sim, que, e aí caminhos, né? Quando o PT chegou ao poder, o PT não implantou um projeto revolucionário, não, foi uma política de consenso. Avançamos em muitas coisas, inclusive na criação dos institutos, mas seria, né, ilusório a gente achar que foi feita a revolução, porque não foi, né? Então, tem essa questão. E aí, a política da renda básica. Não dá para pensar a política da renda básica fora do projeto de sociedade estabelecida pelo governo. É um projeto importante, é. Minimiza determinadas situações, sim, mas veja, um projeto de renda mínima, um projeto de Bolsa Família, ele, é uma política de conciliação, de consenso, mas não de transformação, de fato, né? Então, o que eu digo, Lucas, é que não tem como modificar se, se a gente não mudar a estrutura mesmo, né? se não modificar a estrutura. Então, não é possível e vejo que essas políticas, ainda que necessárias, é muito a unha que o capitalismo decide perder para não perder o braço. E eu não sou uma pessoa muito otimista, né? Eu vejo que se não, eu acho que é possível modificar, sim, a longo prazo. Eu acho que a longo prazo, sim, mas não de imediato, mesmo com mudança de governo, não se modifica tudo sem mexer nas estruturas. Isso não é possível. Para o meu amigo Antônio Alice, óbvio que eu te provoquei em relação, e eu sei que você não acha que o Elias é positivista, mas só para retribuir a sua provocação, né? Publicamente, mas sobre pedagogias possíveis nesse momento. Vocês sabem o que eu penso. Se a gente ainda tem encaminhamento dentro das licenciaturas correspondente aos anos 30 do século XX, ou seja, se determinados pensamentos, e aí a gente fala tanto, vamos falar que não é a minha área, mas a gente tem a Brenda, não sei se a Brenda está aí ainda, que atua na educação no campo, né? Eu acho que tem movimentos importantes dessa inserção, a gente tem exemplos no Instituto da própria mobilização dos estudantes, mas as pedagogias possíveis na sala de aula passam pela reformulação do currículo, mas um currículo em termos práticos, em termos de operação, em termos de partilha de pensamento sobre projeto de ensino, né? E é assim, Antônio, eu acho que a gente não superou nem a pedagogia implantada durante o período da ditadura civil-militar. A gente não superou nem essa. Então, para a gente conseguir superar esse momento é um longo trajeto, né? Isso é uma questão. O Enerson, eu acho que a questão que se dirigiu foi muito mais para o professor Sidney, mas eu quero te agradecer por trazer a Rosa de Luxemburgo, porque você está dizendo o que eu digo sempre para os estudantes de ciências sociais, bota a Rosa de Luxemburgo naquela camiseta, é só a Durkheim, o Marx, e não sei quem que é o terceiro, se é o Weber, eu acho que não, né? Vamos botar uma mulher lá naquela camiseta? Pelo amor de Deus, bora modificar esse layout, de ciências sociais, Campos de Paranaguá, e aí, o meu carinho, o Enerson, que é o nosso estudante do MED, futuro acadêmico de ciências sociais, tenho certeza, e falando especialmente para o pessoal do MED, que eu acho que nós temos mais estudantes aqui, vocês colocarem o CPF e tal para ter o certificado de participação, tá? Então, só para lembrar isso. Eu acho que não sei se eu respondi as questões, né? Agradeço muito, já são 9,29, né? É isso aí, Cauê, Rosa Diva antifascista, tá na hora de botar uma mulher, né? Nesse, nesse momento. Faz tempo, né? Já passou da hora, né? Ô meu Deus do céu, quando eu falo dos anos 30, 40, 50, é isso. Lúcia, muito obrigada. Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Eu vou permitir para encerrar, agradecer essa possibilidade, eu quero ler uma poesia do Brecht, se me permite. Por favor, por favor. Chama-se, são duas, uma é, um fragmento que eu vou ler, não desperdice um só pensamento. Não desperdice um só pensamento com o que não pode mudar. Não levantem um dedo para o que não pode ser melhorado. Com o que não pode ser salvo, não vertam lágrimas. Mas, o que existe, distribuam os famintos. Façam realizar-se o possível e esmaguem. Esmaguem o patife egoísta que lhes atrapalha os movimentos. Quando retiram do poço seu irmão com as cordas que existem em abundância. Não desperdice em um só pensamento com o que não muda, mas retirem toda a humanidade sofredora do poço com as cordas que existem em abundância. E, por fim, eu, que nada mais amo, do que a insatisfação com o que se pode mudar, nada mais detesto do que a insatisfação com o que não se... Perdão, repetindo. Eu, que nada mais amo do que a insatisfação com o que se pode mudar, nada mais detesto do que a insatisfação com o que não se pode mudar. Blast, arte, poesia, música A gente precisa disso Obrigada, um beijo Um beijo, Lúcia Encerrou maravilhosamente bem Obrigada, Lúcia, obrigada, Sidney Foi um sucesso Realmente, acho que O vídeo da Lúcia chamou muita gente aqui Mas eu queria, antes de mais nada Lembrar que Os encontros, eles vão estar Estão sendo já disponibilizados pelo YouTube Então a gente vai estar Divulgando, a gente vai estar com todas essas Falas no YouTube E agradecer Agora, nesse momento também E dizer que É muito legal receber os egressos Sejam eles do Ensino Médio Sejam eles do Superior, Lucas Evelyn, Priscila, Ana Maria Tanta gente que passou aqui Alguns que eu não consegui ver Mas Esse é o sentido também Desse encontro, né Não só reunir os nossos estudantes Atuais, mas é Reunir aqueles que já Já passaram por nós E que Podem contribuir tanto Com todo esse debate Realmente foi muito forte Foi muito forte Foi muito forte hoje Eu termino Colocando o clipe do Rincon Para vocês dançarem Levantarem da cadeira E a gente retorna na quarta-feira Que vem Patrícia Oi? Desculpa atrapalhar Não sei o que eu estava pedindo ali no chat É que eu queria só dar um informe Antes de colocar o clipe Só possível Só para colocar aquele Ou pedir ali no chat Para jogar o estudo Que a gente está fazendo Rapidamente, Luiz Rápido De só jogar Oi, boa noite, gente Boa noite a todo mundo Eu vou jogar bem rapidinho É muito bom estar aqui de novo com vocês A participação de todo mundo Portanto, falando novamente Como é importante São esses encontros Então, assim, gente Eu já divulguei para vocês aqui No primeiro encontro nosso Que a gente tem um grupo Que estuda Sociologia, políticas sociais Políticas públicas Aqui na Federal do Paraná Do qual eu faço parte E a gente está num esforço A gente está fazendo O acompanhamento das políticas públicas De combate ao Covid Aqui no Estado E a gente já começou A publicar os resultados Dos primeiros estudos Primeiras nossas análises, né A gente está marcado Um dos encontros agora No começo de junho Para a gente vir E mostrar mais esses resultados Para vocês Mas hoje eu só queria Colocar aqui para vocês Que são dois estudos Que eu acho que são importantes A gente conseguir divulgar O mais rápido possível Vocês sabem que A pandemia Ela tem um ritmo muito rápido Então é muito importante Divulgar essas informações Que a gente tem conseguido Trazer A primeira É um estudo de caso Que a gente pegou Da cidade de Paranavaí Que a gente está avaliando O impacto das políticas públicas De enfrentamento ao Covid E a gente está mostrando Com uma linha do tempo Que essas medidas De relaxamento Do isolamento Elas têm um efeito Direto No transmissão No intensificação Da transmissão do vírus A gente vai ver No caso de Paranavaí Vocês vão ver O caso ali direitinho Na linha do tempo Que exatamente Um período Determinado Depois da Abertura do comércio O número de casos Explodiu na cidade Então isso é bem importante Para mostrar Toda essa questão Do como é importante O isolamento E o outro estudo Que a gente tem aqui Que eu estou colocando Aqui também para vocês André Santos Que é um estudo Que foi Em cima dos dados cartorais Dos registros cartorais Aqui do estado do Paraná Mostrando que Há uma diferença Nos dados Que estão apontados Nos registros cartorais No portal de transparência Que mostra o número de óbitos Do Covid no estado E o número de óbitos Que estão aparecendo Nos boletins estaduais Mas aparecem os outros também Nos boletins estaduais E daí mostra Uma diferença muito grande Gente Então A diferença que vai mostrando Vai mostrar que o Paraná Já entrou em fase de transmissão Exponencial Que a gente fala Então o Paraná Já está num quadro Bem complicado A transmissão do Covid também Então esses são Dois primeiros estudos Que a gente está Trazendo para vocês Aqui Se vocês puderem Por favor Divulgar Esses Links A gente está publicando Uma plataforma Que está envolvendo esforços De pesquisadores De várias áreas Aqui do estado Então se vocês puderem Divulgar Ali no site Na plataforma Tem vários trabalhos Também Vários estudos Sendo publicados Todos os dias Então se vocês puderem Divulgar A gente agradece Porque acho que é Muito importante Esse esforço Do qual a gente está Fazendo parte Que é de mostrar O impacto das políticas De combate ao coronavírus Em tempo real É isso Obrigado Obrigada Luiz A gente tem atrapalhar vocês Imagina Lembrando então Que o Luiz também Vai ter um momento Com o seu grupo de pesquisa Para falar Desses projetos De pesquisa E esses levantamentos De dados Que eles estão fazendo Então gente Agradecendo A Andréia também Nossa egressa Que está aqui Vamos lá gente Espero vocês Na próxima semana Que estaremos com Mariana me lembra O professor Rogério E a professora Professor Rogério E a professora Luciana Vão falar sobre Utopia Direitos fundamentais E reinvenção No pós-covid Logo a gente Dispara a divulgação Beijo gente Só deixa eu fazer Uma anotação Aqui final Aqui Fala Pode ser É que a gente fala Assim por exemplo Do Lucas Por conta da brincadeira Nossa no cotidiano Ali de ser do médio E tal E ter chegado Superior e coisa assim Mas assim Nós temos inúmeros Alunos Nossos aqui Que Assim Do superior Nós temos vários casos Por exemplo O próprio Vanturino A Rúbia passou também Agora acabei de lembrar A Rúbia A Rúbia Assim Então se for citar Assim Nós temos Dezenas De casos Nós temos casos De alunos Assim Que não frequentaram Nossas salas de aula Mas Na física O próprio Aron Que está no Doutorado Já hoje O Aluísio Que está no mestrado A gente tem um carinho especial Assim A gente fica provocando O Lucas Assim É uma forma de provocar O conjunto da obra A gente Olha O Instituto A gente tem a A Lauren Isso A Lauren Da Manutenção Industrial Que está fazendo O mestrado Está defendendo Já o mestrado No Ita Tem muitos alunos Estão levando O nosso nome Do campus Paranaguá E a gente Agradece muito É verdade Vi É verdade Eu ia comentar Para mim Esses são os exemplos Mais óbvios Tipo assim De um papel transformador Tipo assim De uma escola técnica Às vezes eu fico pensando Pode ser que a gente não tenha sido desenhada Exatamente para isso Mas a gente consegue Contornar a lógica De alguma forma Desse trabalho direto Cursar um curso técnico E ir trabalhar E tal Com uma técnica Até quase como se fosse Um trampolim De mudança Na estrutura social Tipo assim De quem acessa a universidade De quem acessa a pós-graduação De quem faz ciência De quem fala Nesses espaços Exato Só para finalizar Assim É isso Então se a gente ficar provocando Lucas Assim É só para dizer Dos espaços possíveis E quanta gente passou E gente que Do médio Das mais grandes escolas públicas Entraram E terminaram superiores Estão no mestrado E tal Então a gente fica brincando Com o Lucas Desculpe as brincadeiras Lucas Mas é assim É só para dizer assim Que a gente fica feliz Com tudo isso Que a Bia colocou A Patrícia colocou E todo mundo Para dizer assim Que o Instituto É um É esse exatamente Esse espaço De reflexão Sobre a diversidade Dos possíveis Então quando eu falei Das pedagogias possíveis É dos espaços possíveis Também que a gente está Repetindo Então é só nesse sentido Então desculpe aí Boa noite a todos É só para dizer assim Da alegria Que vocês estarem aqui Obrigada Antônio Bem lembrado E a gente fala Tanto em privilégios De quarentena Nesses dias E eu Só queria dizer Que é um privilégio enorme Ter passado Pela vida Desses nossos estudantes E sempre é Muito, muito Com muita satisfação Que a gente vê Os caminhos Que eles tomam É um pedacinho Da gente Que também vai Encerrando então Agradecendo novamente Foi lindo Hoje foi forte Como a gente falou Espero que todos Estejam bem Continuem bem Ao longo dessa semana E a gente fica então Com o Rincón Um beijo E a gente fica então Com o Rincón 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 Com o Rincón Com o Rincón Com o Rincón E a gente fica então E a gente fica então Com o Rincón 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 E a gente fica então Eu só tenho a caneta mesmo Quero mais que o trabalho não pare Milionários não podem se exibir Retira da garagem a Ferrari Quarentena, problema Problema pra todos Até rico ficou no veneno A roupa mais cara não sai do armário Em casa ninguém tá te vendo O poder é uma busca, processo Em excesso, insuportável Esse nosso estágio é tão frágil Todo mundo tá tão vulnerável O que eu te falo é só reprise Bota Romário que é meu gol A música é minha expertise Espero fazer mais de mil flow Mais de mil show No melhor momento Por enquanto é nada de multidão Quem falar o contrário vai pegar mal E é isso que chamo proibidão Os fanáticos seguem no lambidão No barulho da arminha No barulho da arminha Alô? Gente, acho que deu pau aqui no nosso vídeo Mas depois a gente manda o link e escuta depois novamente Vamos deixar rolando e um beijo Beijo! Beijo! Eu só tenho a caneta mesmo Quero mais que o trabalho não pare Milionários não podem se exibir Retirar da graja ferrada Não, mas dá a letra Ah, dá a letra Tchau! Tchau! Tchau!